Ê, Graça, vem cá, tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa. Eu ganhei processo. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinal. Vem cá, Graça, por que que tu colocou o nome da criança de chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a chubaquira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça, e eu na minha idade, pago meia também? É, paga meia e usa a sunga geriátrica. Ah, porra, que me deixa, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, ó, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o que que é de graça? Minha querida, isso aqui pra fazer esse piscinal foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso te engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porradas da vida. Acho que eu tomei umas porradas também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, mãe. Papo sério agora, hein? Isso aqui é o empreendimento da minha mãe, e eu vou lá dentro e colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Ah, mãe. Vai, pra garantir. Olha só. Uhul! Pois é, gente. Uhul! Uhul! Vou dizer. Uhul! Eu vou colocar o meu biquíni no fio dental, porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu broco na rua. Não, com fio dental não é broco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni, ele é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantém a temática. Ah, é, mãe! Uhul! 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 Ah, é, eu quero ser segurança nessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Aqui, ó. Vanessão, lá de Vila Isabel, me emprestou. Ai, gente, que saco. Amarrei até um grude. Não tô aguentando. Tá falando na cara? Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu parar contigo aqui rapidinho, cunhada. Ah, cunha. Sem querer te ofender, é uma dica. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Invejosa, hein? Ô, mãe, erra. Mierra. Ô, mãe, é? O Maicon tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula. Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Caramba, que saco. Tô empolando. Maravilha. É o que? 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 Gente, vamos parar de gritar que a chuvaquira tá dormindo. Eu vou na sua carinha. Sinceramente, sinceramente. Que quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas uias de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje, sabe? Mas acabou a água? Acabou a água. Ah, não. Fala, Jérgio. Vai lá, vai lá, meu filho. Para! Pô, amor de Deus. Vai, volta, vai. A gente tem muita coisa pra se ver. Eu tenho certeza. Pô, vai, porra. Pô, vai, porra. Para aí, para aí. Olha eu. Porra, porra. E deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu. Se você vê alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, Tando bate até que acaba a água. Se não pedrardes a tua pedra, Não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ô, mamãe, eu posso conseguir um carro-piba pra senhora. Se é a água que tu queres, É a água que terás. Gracinha. Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Minha mãe, que bonitinha a poesia dele. Tá mentindo. Aqui, mãe, aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que moça e não... Mãe, por que a senhora não manda a moça ir embora? Eu tô querendo mandar a moça ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Sinceramente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu mamilo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. E é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando, tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom, que bom. Se não é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Se ficar sem água, nesse calor, é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. O peru daqui não funciona, pode até torrar se quiser. Me demofia. Ah, e aí? Vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio, não, né, pássaro? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Chama, chama, chama ela que ela fez. Reais, Zulitão. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, se você me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Foi lá. Pá, tu podia ser até água do Valão. Que não tinha problema. Para. Para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. A minha parece pobre. Não parece não, mansão. Atenção, atenção. Missanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê qua. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos, sim. Trabalhamos. Tamanho P, meu G. É, GG. Tá bom o tempo. Amanhã. Oi, quem quer? Economiza, bro. Sacou? Tá. Eu quero botar o José Carlos para nadar. Hã? Quem? Ai, quem é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Vai dar o tibum. Vai dar o quê? O tibumzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho. É, credo. Ainda bem que eu não tô sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E aliás, para manter essa bunda, tem que comer, ó. Ô, mãe. O que que é? Aqui, mãe. Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamos parô? Vamos parô. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Vai cobrar todo mundo aí, ó. É a mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Vamos embora. Que os pessoal querem usufruir, querem botar linguiçinha para coisar e não querem pagar. Dá o dinheiro. Aqui, ó. Vamos embora. Ó, aqui. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhora, vem cá. Como é que você não tá fazendo porra nenhuma? É, vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois. Ô, mãe, é? E o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica, eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui, mulher e menina não vai ficar. Fala lá e pra cá, não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. V-A-O-T-U. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá, você vai. Eu vou. Vai, vambora. Ô, mãe, eu nem sei essas pessoas se coçando todas. O que que é? Ô, mãe, você tá me lembrando sabe o quê? O que é? Eu tô de cacapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Deixa eu amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Não vai dar porrada. Vai dar merda isso aqui. A gente vai resolver. Calma. Calma. A gente vai resolver a coceira. A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara. E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica aguardando. O que que houve? O que que tá acontecendo? 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 Meu irmão, eu não tinha acertado. Corta, corta, corta. Tu não sabe o que aconteceu. Vai dar merda aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu tinha botado na chubaca pra me dar prazer. Alô. 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 Eu não vou pedir perdão, não. Quem tem que pedir perdão a Deus foi você. Tu acabou de acordar o capeta. Não, porra. Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui. Eu tô morto. Meu corpo já tinha enterrado. Ao vivo na rádio. Eu tô ao vivo na rádio. Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio. Glória FM. Peraí, eu vou ligar. Glória FM. Liga. Exatamente. É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada. Meus parabéns. A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite. O Belo ainda vai buscá-lo em casa, conforme o nosso regulador. Ai, que nervoso. Ai, me deu um paganeiro. Grito. Grito. Grito do céu. Mãe. 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 Mãe, você tem dor de barriga mesmo. O que você falou, filha? Desculpa. Eu não sabia, mãe, que você gostava tanto do Belo assim para ter dor de barriga. Eu nem sei quem é o Belo. Mulher, você ficou maluca. O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe. E qual que é o problema? Eu tô de golpo é igual. Porque eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade. Ô, dona autoconfiança. Ah. Essa senhora não conhece o artista. Por que se inscreveu na promoção, mãe? Porque eu sou pobre. Os pobres vêm de comprar faca junto a selo para ganhar faca, porra. Saia mais barato com o papo, porra da faca. Eu também não acho. É, mãe, mas não caia nessa porque beleza não é tudo na vida, sabe? Ah, isso aí o Maicon tem toda razão. Ora, veja meu caso crácido. Eu podia ser escrota, eu podia ser escrota, mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa. Tu tá externamente enganada. Meu Deus! Tá, porra, vai ser uma coisa. Olha, vai ser uma coisa pra vida, corta. Tem que ir com sorte, eu morro, eu morro. Caraca, cara, que gritaria é essa? Já chega a Chubaquira chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui, não dá, não. Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir nadinha. Não, cara, não foi por isso, foi por a Chubaquira, o cara botando a Chubaca com o apu do Fusca aqui, ó. Meu Deus! É o Belo! É o Belo! É o Belo! É o Belo! Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima! O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Você sabia que palhaçada toda essa gritaria, levar a Chubaquira lá pro meu puxadinho? Por quê? Para lá, vai, show! Não tem criança mais nessa casa, a criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber, o Belo não pode saber que tem criança aqui. Ele tá Dudu, ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Ok. Fazer a pança do Feira pra receber esse homem, minha atenção. Palhaçada, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamo! 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 Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui! Vamo! Vamo! Para! Gente, que prazer! Prazer estar aqui com você, na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Belo, céu, prazer é todo nosso, cara. Fala baixo, fala baixo. Sabe? Eu queria te dizer, pessoalmente, que pessoalmente você é muito mais budista. Obrigado, obrigada. Por que que vocês tão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês tão falando baixo por quê? É porque... Eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá certeza, sogrinha. É pra ver. Peraí! O que que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Tô tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto, sonar. Eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente de quem eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você não. Tu quer ver minha subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, né não, sonar? Ah, mas... Tá com saudade... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Comigo. Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor, obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito, vai, vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra... Todas, todas, todas. Amo todas. Todas. Eu amo teu repertório. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frôzinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Sério mesmo. Comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá gostosa. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. É um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui que você tem assim? É minha. É minha dela. É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a Eiree. Oi, eu sou uma entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do bordo. Vamos pro show. Ah, vamos, vamos. Opa. Esse show é de bebê? Tem show do nenhum, não. Não, não. Esse show... Não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui. Baixo. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Mue, mue. Ai. Pera, pera, pera. Mue, mue. Mue, mue, mue. Por que vocês tão gritando e desafinando? Desafinando. Quem é que tá gritando aqui, ô porra? Mãe. Não. Ai, eu me descontrolei. Mãe, sei o que aconteceu com essa criança. Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o belo perceber, cara? A gente vai ter que passar ele... Não sei, eu não sei. Mas eu não sei. O que você pensa? Que a gente possa fazer um Sossega Leão, um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, feito uma caixa, a gente passa por ele cantando, ele não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber. Eu não vou ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Dos seus beijos, tem um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa outra. Tana, Tana jura, jura que me ama. Cheia de mania, toda dengota, menina bonita. Sabe que é gostosa. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quero. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Gostou? Não. Não? Não gostou porque... Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês têm a mesma cara, você e Alexandre Pires, igual. Uau. É verdade. Eu vou fazer a entrega. E daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu belo. A gente já... Passou a licença, senhorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Fecha a porta, fecha. Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra eu saber. Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era aí. Mel. Tua boca tem o mel. Que melhor sabor não há. Olha aqui. Olha o que eu faço, carinha, agora. Tenta, tenta aqui, tenta aqui. Corta aqui. Larga o homem! Ai, vai. Eu tava quase conseguindo. Ah, iludida. Desculpa, ela avança mesmo. É. A entrega já foi feita, a gente tá de volta. Que encomenda ela essa aí? É... Frigobar. É churrasqueira. Oi? Uma churrasqueira. Como é que é isso? É que ela é multifuncional. Ela é frigobar, já congela a carne, a gente já assa ali mesmo. A carne fica macia, macia. Ai, quem é essa hora, gente? Pelo amor de Deus. Só chantinho, seu belo. Olha que graça. Toma aí. Toma essa tua filha. Toma, toma churrasqueira. Não dá pra ficar com essa criança, não. Mas não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda. Ah, minha filha, mas foi o suficiente. Tem coisa na vida que não tem preço, gente. Belo, meu filho, eu gosto muito de você. Eu te adoro. Mas churrasqueira é demais pra mim. Fica aí com a sua churrasqueira. Geralda! 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 Que isso? Você falou que não tinha filho? Eu não tenho filho, não. Isso aqui é filha. E eu, mãe? Filha. Você falou que ele era seu sobrinho. É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão. Mentiu, mentiu mesmo. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá, vamos pro show. Então vamos. Só que... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? O pai pro show? É você. Aqui, ó. O pai dela é meu marido. Que marido? Que marido? Cê é maluca? Cê é maluca? Não, é meu marido. Marido, cê falou que você não era solteira, tava de esporte aí, sei que lá. Ai, tá passando mal. Não, calma, mãe. Calma, mãe. Calma. Tem condições nenhuma de ficar com a criança. Ele não tá no seu estado normal, não, gente. Não, isso aí é o estado normal. Eu nunca vi sóbrio. Eu realmente nunca vi. Cê tá aqui. Cê tá aqui. Cê tá aqui. Cê tá aqui. Parou, parou. Chega. Calma aí. Não, tá bom. Tem condições. Vocês são uma família de maruca aí, Maruca. Que isso? Nossa. Essa família entrou na Maruca. É, Maruca sim. Acabou, não tem mais como eu sou, não. Eu tô fazendo hora pra tu se molhar. Olha aqui, seu puto. Tu não falou que quer trabalhar pra me ajudar? Mas eu tô trabalhando, é que eu sou de peixes, entendeu? Signo da água. Trabalho melhor dentro dela. Tu quer me ver maluca, Pabro? Só uma dúvida. A senhora certa já é maluca, e maluca tu é como, então? Eu vou te mostrar como tu é maluca, porra. Não, 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 não. Tu quer me ver maluca, porra? Tu quer me ver maluca, cacete? Tu quer me ver maluca, porra? Chega, mergoso. Passa pra dentro. Ah, pra porra todo mundo, hein? Passa pra dentro. Passa pra dentro. Porra, fazendo carinha de bebê, porra. Agora aqui... Oi, mergoso! Então... Como vocês podem ver, essa sombra é azul serencial. Não sei se tá dando pra ver, mas esse produto não vende no Brasil. Tá fazendo uma brogueirinha, palhaça? Ah, mãe, não acredito, tu estragou meu vídeo. Não, o que estragou teu vídeo foi tua cara. Ô, mãe, eu vou te ignorar, tá, querida? Tá. Quero de quê, querida? Eu estou fazendo vídeos para a internet, para o meu canal de maquiagem. Eu vou ensinar pessoal a se maquiar, querida. Nossa, o motivo de hoje é o quê? É o dia do Halloween? Não, quero de quê? Porque tu tá na cara da morte. Aleluia! Oi, tchau, tô indo trabalhar. Ué, gente! Desse jeito, que trabalho é essa? Ô, Britney, Deus te deu uma vida que é pra você tomar conta dela, tá? Querida, eu estou indo fazer um filme de escolher um papel de garçom. É filme pornô, putinha? Credo, deu-me livre, marquei e me dera. Ah, é? Eu tava ouvindo. Eu escutei a parada que você disse e pensei, se tivesse câmera no quarto do Michael, ele já teria feito três longas. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela vai pular o gato. É verdade mesmo. Ela vai fazer estendado. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus. Vai com Deus. Muito engraçada, mãe. Oi, Pablo. Tchau, querido. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, oi. Tem comida, não? Não tem comida, não? Tem, tem comida aí. Ué, cadê, então? Será que ainda tem os coisinhos? Tá aqui, ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão, não, mamãe. É, fogão, Pablo, Pablo, fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar pra vocês. Tá cheio de anedota. Tá? Vamos sentar lá. Para. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Grá, mulher irreverente. Sá, divirta-se com a vida. Esses gregos tão errando feio, então, hein? Errando rude, né? Certo, duprinho, agora? Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa, não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias do ramo de IPG. Calma, calma. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida? Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucesso. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa, a empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro, eu briguei com ele. Alvará, mãe! É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que a gente não te pede um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Pablo e Marraia, só fala bonito pra impressionar o homem. E eu? Você fica calada que a cara impressiona. E aí você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia quando trabalhava de doméstica na casa do patrão? Fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Nossa. Tudo bom, por aqui, pode entrar, por favor. Ah, com licença. Tudo bem. Tudo bem. Que bonita a sua casa. É, muito. É meio roots. É ruim. Adorei. É ruim. É muito dente. Essa daqui, na verdade, é a minha família, tá? Essas daqui são meus filhos, o Pablo e o Marraia. E a minha secretária, a Marinette. Oi. Sua situação. Obrigado, prazer, gente. Que gente bonita. Com licença. Por acaso, aceitarias umas xícaras de cafezis? Eu não tomo, na verdade, nada quente. Eu quero um copo de água. Se você não me servir, claro, num copo de requeijão que eu não gosto. Mas tem uns copos plásticos também. Pode usar copos plásticos. Não, eu não como plástico porque eu tenho medo de machucar as tartarugas. Vamos fazer o seguinte. A gente pode cancelar a água, não tem problema, eu fico sem água. Mas eu queria saber o que vocês falam assim meio enroladinho. Parece que vocês têm uma descendência portuguesa. É. É. É sim. É. É verdade. Na verdade, graça, esse nome é de uma descendência grego-portuguesa. Me cheira. Sim. Jura. Gra quer dizer mulher de Lisboa. Sá quer dizer guerreira das águas. Que engraçado. Ô dona. Oi. Mas assim, essa coisa que a senhora falou é Iemanjá, não senhora? Mas não sei se tu sabes que Iemanjá é portuguesa. Ah, é? Ela falava... Tu podes trazer a flor no barquinho? Ah, entendi. Dona Graça, me desculpa, mas a senhora me falou que a senhora tinha uma empresa maravilhosa. Tá. Que a empresa da senhora dava muito lucro. Tá. Aham. No entanto, a senhora continua morando aqui numa favela. Quero dizer comunidade. Estranho, né? Estranho é a quantidade de tique que tu tem, né? Bom... Não, eu entendo. Eu fui só um pouco brincalhona. Imagina. Mas me fala uma coisa, a senhora, por acaso, tem mais filhos? Na verdade, eu tenho um filho homem, um varão da casa, né? Sim. Só dá orgulho. Alelu! Chegou na hora. É, percebeu. Tudo bom? Mãe, deu super certo o rolê lá do curta. O Michael, você não perceberdes que temos visitas? Gente, e como não perceberdes? Essa arcade história. Tudo bom, querido. Marco Marrone Jackson, você? É Duda Calil. Duda Calil. Menina, que cabelo lindo. É Jojoba. Jojoba. Jojoba? Não, não. Desculpa, desculpa. É ficar corrigindo aqui a senhora na casa da senhora mesmo. Mas não é Jojoba que fala, tá? Não é Jojoba que fala, tá? É, a gente fala de Jobs. É de Jobs. É, porque é importado, tá? Ai, mami também usa tudo importado. Jura? Importado do bar do canário. Ai, querendo ser barco? Cala a tua boca. É que, na verdade, é artista, né? Entendi. Ele tá fazendo um filme, um personagem. Ah, ela é atriz? Aham. Que filme que ela tá fazendo? É Senhor dos Anéis. Então, vamos trocar um pouco de roupa? Trocar de roupa? O que tá acontecendo? Marinete. Marinete? Calma aí. O que tá acontecendo aqui, gente? Isso é uma pegadinha, né? Não, não. Vem, bora. Vambora. O que que é Marinete? Vambora. Vambora mesmo. Você anda louca? Vai louca. Meu Deus. Corra. Gente. Tá tudo bem? Vambora. Tá tudo... Eles fazem circo. É circo. Ah, era uma cena. É acrobacia. Nossa, eu achei muito bacana. Que barato. Eu tô gostando da empresa da senhora. Que bom. Bom, mas agora que estamos assim a sós, eu queria saber da senhora mesmo, que é a proprietária da empresa. Eu queria que a senhora me dissesse assim, qual que é a curva de lucro da empresa? Qual que é a renda fixa da sua empresa? A renda, quando é fixa, ela não é móvel. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bem, senhora? Como é que tá? Tudo bem, na graça de Deus que vai me proteger na minha vida inteira. Mas é que a senhora acho que não entendeu. Eu tava querendo saber assim, qual que é, tá, o perfil do investidor da empresa? O perfil do investidor? É isso. Caramba, então. O perfil do investidor é um perfil bem independente e às vezes não tão... Como assim o perfil que o senhor quer dizer do... O senhor diz perfil de Insta, Face, assim? Desculpa, eu tô achando tudo muito divertido. Olha, a sua casa realmente é maravilhosa. Mas eu tô me sentindo um pouco palhaça, porque vocês tão fazendo gracinha comigo. Ele tá de brincadeira? Marinette! Senhora! Não, grita, porra! Traz o salome. Tá aqui o salome. Inteiro? Salome inteiro? Salome inteiro? Eu prefiro o salome inteiro. Eu também. É, eu tô... Acho que tá maluca? Bebendo água na boca, porra! Ô, mãe! Tô fazendo o que a senhora mandou. A senhora falou o quê? Brite, faz tudo o que eu fazia na casa da minha patroa. Só falta eu jogar a terra pra bavar tapete. Mandou que tá bebendo até agora, né, macio? Tu vai pra casa. Pai, é verdade, pai. Você tem que ter responsabilidade com alguma coisa, um compromisso com alguma coisa. Tu acha que isso aqui tem compromisso com alguma coisa? Só pra encher a cara, brother. Ah, é, mas no dia do nosso casamento que ele podia não ter compromisso, ele teve. Tava lá na porta do altar. Bebão, bebão, bebão. Ei. O que que tu tá fazendo no teste no bar do Canário? Agora que eu me liguei. O Canário me chamou pra vir aqui ajudar, anunciar uns produtos novos, fazer uns dinhos. Tu quer ouvir? Fiz um dinho de uma maneira, ó. Quero ver. Vem comer o angu, por favor. A baiana, meu amor. Tem os miúdos da galinha E eu vou babar Em você. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Uau! 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 Até pra vender, angu abaiando, ela canta música de sapatão. Preconceituosa, brother. Cheg de ser preconceituosa que ela canta, a bem na hora que ela cantou chegou a arrepiar minha Chewbacca. Ah, tá porra. Nossa, que ruim. É ruim mesmo, tá? E eu não sei, agora, Bahraia, eu tô te defendendo, mas tô puta contigo, hein? O que que vai? Porque quando for aqui pra trabalhar no nosso bar, faz corpo mole. Gracinha. Quero só falar uma coisa pra você. Meu Deus. Pegar. Gostosa. Impressionante, né? A gente falou de corpo mole e o mocinho se manifesta. Aí! Bora, reage. Quero ver você reagindo. Vou reagir. Ela não me conhece. Ela não me conhece. Opa! Eita! Opa! Vai reagir sim. Cai na piscina, hein? Ah, cuidado com a piscina, porra. Vai reagir. Isso aí já fez até novela pro bingolinho dele funcionar. Não funciona, porra. Caramba. Ah! Pera, Mestre. Não funciona por nada. Tá parecendo aquela carinha do WhatsApp que... Para, mãe! Porra! Gacinho. O que que é? A casa da gente tá cheia de cupim. Eles estão comendo a casa toda. Já não bastasse, o governo comeu o dinheiro, agora o cupim quer comer também. Vamos lá pra dentro. Porra! Vamos lá pra dentro. 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 Seramente. Eu quero saber... Cadê? Cadê os cupim que se falava o tempo inteiro de cupim? Não sei o que. Eu não tô vendo o cupim. Cadê os cupim? Não vai ter cupim nenhum. Eu e a bitch limpamos a casa todinha, né? Pois é. Sabe qual é a melhor limpeza que se fazer nessa casa? Você sair. Vai embora. Olha aqui. Olha esse. Meu pai sair, eu vou sair junto. Então vai ser um descarrego. Vai os dois. Porra, chato. Eu vou ver se tem comida. Quer saber? Vai ver se tem comida. Vai ver se tem comida. Vai. Ah, tô cheio de fome, brother. Tá com fome? Tá com fome? A gente tá aceitando vale-refeição. Só tem vale-transporte. Ah, é? Então pega óleo e vai pro restaurante. Eu só queria almoçar. Tá chata pra cacete. Quero mais não. Porra. Vai pra porra. Vai daqui. Vai daqui pra porra. Hoje, eu conheci uma barata gay. Que? Como assim? Peguei ela saindo do armário. Ah, mas... Eu gostei, meu pai. Tá boa, né? Eu gostei. Tá boa. Olha aqui. Deixa eu te falar, o Maicon. Deixa eu te falar um negócio sério agora. Tu tá apaixonada? Tô super envolvida. Tô no maior love, sabe? E o meu boy, ele já encomendou todo o enxoval. E disse que vai agora, a partir de agora, vai me dar uma mesada. Para de palhaçada, que pobre só leva mesada quando tá em briga de bar. Eu, hein? Se preocupara, mãe. Olha, me dá uma dormida, hein? Todo operário dorme depois do almoço, tem direito de silêncio. É verdade. Então dorme no teu trabalho. Vai lá dormir lá no teu trabalho. Eu só queria cochilar. Ela tá chata pra cacete, ô, porra! Chega, chega! Ah, vai fazer musical, porra! Mãe, ela só saiu, tá? Porra! Eu nunca mais te ouvir. Só vou pedir pra você não ficar agorando a minha felicidade, tá bom? Porque esse cara... Eu tô falando sério. Esse cara tá muito louco pra mim. Ele tá muito apaixonado. Ele me defendeu numa briga, Brit. Pegou a bengala dele e fez assim... Gente, mas vem cá. Ele te defendeu numa briga com uma bengala. Isso pra mim tá com cara de fetiche. Nossa, pra mim tá com cara de terceira idade. Liga não, Mãe, que é inveja. Vai, 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 vai. Mãe, ele... Nossa, ele tá pirando no meu corpo, sabe? É mesmo, é mesmo. Ele ama. Ele quer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Insaciable. Há um tempo que não tem um homem desse. É bom, é bom. E tu vai gastar o dinheiro com quem? Eu pensei assim, o primeiro cheque eu vou gastar tudo no meu visagismo. Aí tu vai botar peito ou vai botar uma bunda, que tá com a bunda magra? Querida, eu boto peito, eu boto bunda, eu boto pulmão, tá? Se eu quiser. E o corpo, minhas regras, querida. Com licença. Oi, é isso que tá? Vai descartar, ó, peraí. Fui só um justinho. Nossa, chegou a estourar meu estímpano. Oi. Deixar lá, tua cama, o cupim comeu os quatro pés. Ela tá na riadinha no chão. Nossa, que tristeza, gente, quando a gente é pobre, sabia? É, sabe o que eu ia dizer? Se eu fosse rica, cara, eu pegava e ligava pra uma coisa dessa numa coisa de imóvel, eu compravava, agora na pobre tem que esperar uma promoção, uma back friday. É isso mesmo. Liga aí pro homem, não tem um exterminador de cupim, não? É isso aqui que eu tô pegando, peguei o número na internet. Ah, você achou o número da internet? Tá chamando, tá chamando? Fala comigo. Fala comigo. Alô? É do exterminador de cupim, SOS? É na comunidade, por quê? Tem taxa extra? Eu pago, não tem problema, não. Eu pago a taxa extra. Pode vir, por favor. Obrigada. E aí? Oi. Ah, tá vindo. Oi, pai. O que é isso? Essa cachaça, assim? Foi o que eu consegui salvar. São recordações das crianças que você guardou. Tudo aqui na caixinha. É, eu guardei isso aí, porque quando eu envelhecer, pra ver se meus filhos, assim, foram embora de casa, aí, enfim, mas isso nunca vai acontecer, né? Ué, tu nunca vai envelhecer? Não, meus filhos nunca vão embora de casa. É uma camara de sanguessuga, né? Aqui, será que a gente pode abrir essa caixa pra ver as coisas que tem dentro? Aqui, cuidado, cuidado. Tá cheio de dente aí do primeiro soco que eu dei no Cleide Cleuson, eu guardei aí os dentes. Aí eu guardei, foi o primeiro dente que ela arrancou. Aí eu fiz um cordão. Ô mãe, e meu? O que que tem meu aqui? Vem cá, tem o teu gorrinho que eu usava pra sair contigo. Aqui, ó, o gorrinho ninja, só mostrava os olhos. Ô mãe, mas quando eu era pequenininha, eu lembro que você falava que eu era um tchiquitititinho bonitinho. Mas é, eu não podia falar toda a verdade pra você. É a vida, é a vida. Isso aqui é um vestido? O que que é isso? Ah, é um vestido. Esse vestido aqui é de quando eu fiz aquele programa. As noivas de Copacabana. Cala, pá. Ô mãe, tu vês as noivas de Copacabana? Eu era uma figurante que não mostrava a cara. Ô mãe, mas vem cá, tu tinha um corpinho fino assim mesmo? Eu tinha. Antes de eu engravidar, meu corpo era magrinho. Mas o problema é que cada filho que eu tive, eu engordei sete quilos. Aí eu tive quatorze filhos, faz as contas. Louca! Quem engravidar não quer engordar, bro. Ah, parou. E tu quer responder e tu não quer apanhar? Tu quer responder, tu tá chato, é uma raia. Vai. Ô mãe, e isso aqui? Como é que tu explica? Ah, esse daí era um quadro do programa do Zorra Total que eu adorava. Eu também adorava esse quadro. Eu sabia até imitar o menino. Ah, imita, imita. Ai, como eu tô bandida. Ô mãe, eu não gostei. Muito ruim, tem nada a ver com a Varela, bandida. Desculpa, desculpa. Eu vou fazer melhor. Ô macia, aproveita que não tá fazendo porra nenhuma, que só se acosta o saco. Vai lá, leva esse vestido pro Maico, vai. Ah, mãe, eu acho que ele vai dar pro Maico. Por que ele tá com o corpinho magro ainda? Porque depois que ele tiver filho, depois que ele casar, olha, casamento eu acho que tem caloria, porque todo mundo que casa engorda. Caraca, mãe, mas esse vestido tinha que ficar pra mim quando eu encontrasse minha cara à metade. Filha, se você encontrar tal cara à metade, é melhor que você não use vestido. Os dois têm que usar um capacete. Você sabe do exterminador do cupim? Ih, foi só do faraneiro aí. Só pode ser ele na porta. Ah, chegou na fisgada, você vê, na bariátrica. Na barriga? Aham. Acho que eu vou dar uma sujada lá. Vai lá no banheiro que eu vou atender a porta. Só achei que eu vou fazer uns churros. Ai, mãe. Oi, Anão. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom, amor? Dá licença, posso entrar? Posso entrar? O senhor já entrou. É verdade. Olha só, agora eu tô vendo que o senhor tá com problema na perna? É. Já aviso logo, se tá procurando o posto de saúde, já fechou faz tempo por causa de falta de médicos. Nossa, mas essa subida até aqui não é mole não, hein? Ah, mole, mole não é mesmo não. Agora eu tô vendo que o senhor tá com tudo em cima, né? O senhor fica à vontade. Tá? Só toma cuidado que a gente fica com problema de cupim. Que chato, né? Não, chato a gente também já tivemos. A renda, ai, a renda, eu tinha um montão de renda. De vez em quando aparece o espioro, mas agora, no momento, o nosso problema é o cupim. Posso sentar um pouquinho? Senta, senta, senta. Obrigado, licença. Fica à vontade aí, se o senhor quiser uma aguinha antes de pegar o servinho. Aceito, mas hoje eu tô de folga. Então o outro o senhor tá fazendo um eixo. É, eu vim fazer uma visitinha pra conhecer a família primeiro. A família é grande, a família é muito grande. Ora, ainda tem os amigos do Michael Speguete. O Michael é meu irmão. Um monte de peguete do Michael que vem aqui, que o Michael pega. Ó, cada dia um homem diferente, o senhor tem que ver. Eu sou a Brite Esprit, pode me chamar de Brite. Acho que a gente já sou muito íntimo. Quer dizer que a sua mãe te deu, assim, um nome americano, né? Agora o senhor vejo, né? Chique, né? Dê um pouquinho de água aí, pro senhor tá falando. Ah, obrigado, Brite. É, o nome é americano, porque ela é estrangeira. É do planeta dos macacos. Vem cá. Quem mandou? O quê? Quem mandou água pra esse homem? Eu trouxe pra soar o nariz. Tranquilo. Vou trabalhar em Portugal. O Brasil não suportou, não, é? Não, ela vai, ela vai pra Portugal. Arranjou um emprego. Não é um milagre? Não, não. Milagre é que você arrumasse o marido. Mãe, eu li na internet que feiura agora na Europa tá dando ordem de prisão. E eu vou te mandar de volta, presa. Mas a Brite já tá acostumada com grade. Você também, né, mana? Pra grelhar a galinha precisa da grade. Cadê a grade? Para aí, é? 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 Eu, hein? Quem não queria ir pra Portugal? Eu não queria. Eu não gosto de viajar de avião. Ai, querida. Mas então aprende a nadar. Porque uma galinha que se preza aprende a nadar pra dar pros patos. Sarajã! Sarajã! Ele é sensível, Sarajã! Para! Ai, me deu com a senhora na onde? Pelo amor de Deus, meu telefone está tocando. Não sei quem é, mas tenho quase certeza que é a minha patroa de Portugal. Gente, por favor, faça isso. Tá, tá, tá. Só o barraco! Se lê a teneira aqui agora. Vamos fazer o humor sem gritaria. Ai. Oi! Não, não, não. Sim, sim. Não, eu aceitei todas as cráusulas do contrato. Eu vou trabalhar pra senhora. Já topei, já tá. Tudo certo. Mas só pra poder fazer o depósito do meu dinheiro, mas só deposita na conta da minha mãe, que acho que eu ainda não tenho conta. Ela vai te dar aqui os dados aqui. Para o dado. Qual o nome dela? Cícera? Cícera. Oi, Ana Cícera. Tudo bom, filha? Meu CNPF é... Jota! Não, CPF. 087-714-14 da hora. Que? 70. Mãe, agência, da agência, conta? Agência do 0777. E a conta, por favor? A conta de 77777777. Nome, o nome todo? O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ah, faz sentido. Ah, agora eu entendi. Mamãe. Tá tranquilo. Agora... Fechou, então, fechou. Tô contratada! Tô contratada! Ai, graças a Deus. Chupa que é de cacetinho. Que que é isso? Cacetinho é paura em Portugal. Ah, nossa, que eu já levei de cacetinho na vida. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ela fica emocionada, é isso. Não, mamãe, não, não, mamãe, não. Não, não, olha pra mim. Esse emprego caiu do céu, sabe? Ai, meu Deus. Não, mamãe. Oi, fala, fala. Não fica assim. Nas férias de Brit, ela vem aqui e visita a gente. Não, 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 não. Não, tô triste, na verdade, porque nas minhas férias, eu vou ter que estar aqui. Ai, meu Deus, ai, filha. Brit, eu posso saber qual é a língua que você vai falar em Portugal? Ingrês. Ignorante. Que que é a língua que você fala em português? Ô, Brit, tá bom. É, mas se pedirem pra você dar uma cambalhota... Tá maluca? Você dá? Essa menina já é fé assim, cambalhota pra achar que ela tá possuída. Que hora que eu tô cambalhota, eu compro pra eu dar uma cambalhota. Isso é isso? Cambalhota lá em Portugal, é, ó. Umazinha. Eita. Você não sabia? Ô, mãe, olha o que a senhora tá parando. Por quê? Eu tô ouvindo. Nossa, eu canto de pedir pro Moacir dar uma cambalhota, mas ele sempre parar de cabeça pra baixo. Ô, Brit, e se disserem que você tá furando a bicha? Eu nego até a morte. Eu gosto da bicha, eu não vou fazer isso com as bichas. Que amor, não. Bicha, é fila. Todo mundo sabe disso, Brit. Ai, meu Deus, mãe. Todo mundo sabe disso, menos eu. Eu não sei essas coisas. Como é que eu vou pra Portugal se eu não sei o que eu vou falar? Olha, Bri, é melhor você não falar nada. É um vexame a menos na viagem, né? Ai, Grebo. Não faz com a tua irmã, né? Ai, Grebo. Ai, Grebo. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Ai, Grebo. Você merece. Você merece. Porra. Merece. Olha essa. Parabéns. Blit, conseguiu tirar o passaporte ou queimou alguma máquina? Opa, como tu sabe, os gajo. Olha que queimei três fotos para conseguir uma. Tá gostando do meu sotaque? Nossa, que maravilhosa. Ela tá falando muito português dela. Aprendeu no ônibus, né? Agora eu vou lá dentro que eu tenho muito quanto pra agitar da viagem. Não, vai. Arruma tudo, arruma todas essas coisas. Se vier minha irmã, vai viajar, Jussara. Ai, Jesus. Psss. Tá perdido? Mas eu estou a trepar paredes. A trepar paredes, Grebo. Como você é rápido. Estou a trepar paredes. Quer dizer, estou desesperado. Ah, então eu vivo trepando paredes. Por quê? Nossa. Faz favor, faz favor. Claro, deixa eu ver. Bloco do canário. Ai, sabe o quê? Que mijo. Vamos sentar ali pra gente se conhecer um pouco melhor? Vamos. Vamos. Por favor, me acompanhe. Vamos. Você bebe, come, faz sexo a três? Você é português de Portugal? Ora, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, mãe, eu consegui tirar. Porra! Facete! Nossa, eu não sabia que quando eu imprimia piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, gostou. Achei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, assim, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. O que que eu... Tu acredita que eu tava atirando o passaporte? Aham. Tava conversando com um cara, ele fez uma conversinha em mim e tal. Quando eu impurado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que que eu fui depilar? A tua área tão usada que não cresce mais feia. Que bolsa. A bolsa é minha. Solta. Que privacidade nada. A bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui de dentro é minha. Eu abri as todos de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que tinha roubado era esse. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. A cara dela, a mesma cara. É ela, a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte e eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Abre teu olho, hein, Sara. Ô, Sara... Deixa eu bater um pau pro cara aqui, rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se o homem me deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. Por quê? Eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante. Né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim... Ih, me deu um morinho, me deu um morinho, hein? Me deu um cabelinho. Cheiro viador. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino... Ótimo, cocinho. Ô, Sara Mabó, eu tô vacina comigo. Por quê? O que que tu não falou que eu também dá água? Tá bastado saber se o cara ia querer, né, filho? Você acha que o que ele não ia querer? Dá uma olhada no espelho, vai. A manjada na tua caroça. Falei de banheira, até me dá vontade de... Que eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O que, mãe? Urina. Eu vou lá dentro estudar. Tá. Aí eu não quero levar o celular, porque senão os caras ficam me ligando, me querendo o tempo todo. Não tem jeito. Dá uma olhada de janeiro ali. Claro que eu olho. Se a minha patroa ligar, tu anota o recado. Claro que eu anoto. Por favor. Obrigada, Sara. Abre teu olho aí, Sara. Tô de porta aberta, hein? Só vou fechar agora porque eu vou fazer a minha máquina de churros funcionar. Alô? Não, não é a Brit, não. É a irmã dela, a Sara Jane. É porque a Brit não vai poder ir. É, a Brit tá muito mal. Tem medo de avião. Um monte de questões. Não, mas eu já tenho passaporte. Eu posso ir no lugar dela. Eu sou muito melhor do que ela. Não, e ela ainda é difícil. Uma pessoa difícil. A mamãe é que sofre com ela. Não obedece minha mãe. Grita com a minha mãe. É um desrespeito. Muito suja. Não toma banho. Minha mamãe usa calcinha há três dias. Não, a mamãe aqui fica gritando. Brit, pega suas calcinhas. Brit, joga a calcinha fora, que é um desespero. O que tá acontecendo aqui, porra? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Vou falar com ela. Me dá isso aqui. Alô? Oi, dona Cícera. Não, não. Pode deixar. Tá tudo certo. Vai sim. A Brit vai. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, se isso é certo? Você acha que isso é certo, Sara, pelo amor? Se isso é certo? Você acha que isso é certo? Não, depois põe a calcinha pra corar. Eu só acho que eu podia estar no lugar da Brit. E tu não pensa na oportunidade que é? Eu poder me levar daqui a um... Ah, você só parou em mim? Ah, só elogios, irmã. É, claro. Ô, Sara, minha patroa ligou. Tô anotou alguma coisa. Mãe, eu vou ali falar. Tá com a maica? A maica tava me chamando. Eu vou ali falar com a maica rapidinho. Caramba, perguntei mais. É, tá louca. Poxa, filha. Mamãe quer se despedir de tu, né, filha? Ai, mamãe, esse tipo de falta é sua, sabia? Gente, quer alguém mais aí? Vai querer asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ah, eu gosto de frango assado. A gente vai lá de 69, de ladinho, a gente gosta. Ô, mãe, olha só. Se sobrar, eu vou levar. Quer ir lá em Portugal, quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste. Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Brity? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana. Asinha de garim, eu lembro de tu. Ai, ridículo. Vai mesmo. Vai logo. Ô, mãe. Vai lá, fala com ele. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. Não, é dor de ver que você tá se dando bem na vida e riu. Mas vai te cantar, mãe. Brity. 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 É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Vambora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu. Mãe! Pablo, para de gritar. Mamãe tá de ressaca. Só um xixinho, para. Mamãe, mamãe! Para, porra! Aliás, tu não foi na festa de despedida da tua irmã, né? Ela já foi? Já, já. Foi com o professor. A senhora deu alguma coisa pra ele, mãe? Ah, ela quis, né? É, mas ele não... Nossa, que chateada. Mamãe, a senhora deu, sei lá, dinheiro pra ele comprar passagem? Não, não é? Meu Deus, você é de Oxóssi. Você é vidente? Por quê? Porque foi exatamente o que ela fez. Então eu sou vidente, porque eu acabei de ver que deu merda. Aquele cara é um 7 e 1, mãe! Aquilo nem é português de verdade! Não, nem é português de verdade mesmo, não. Porque eu fui oferecer meu bacalhau e ele não quis. Mãe, é! Tu tá macumunado com aquele... Olha, seu tipo... Ai, 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 ai! Vai depois? Ó, ai! Então, 7 e 1, né? Tu só conhece um 7 e 1, né? Não, eu não conheço só um 7 e 1, não. É, eu conheço só um 7 e 1, sim. A Britney acabou de sair com esse homem aí lá pro aeroporto em pouco tempo. São agora? Agora? Então eu vou atrás deles agora, mamãe. Vou recuperar tudo ou eu não me chamo Pablo Escobar? Fogo! Água! Coração! Com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Pableta! Vai, Pableta! Ai, graças a Deus! Britney! 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 Espírito! Ai! Parabéns! Parabéns! Olha, eu tô aqui e eu precisava de um dinheirinho pra pagar o mototáxi que me trouxe o bichinho que tá lá fora. Vai ficar. Eu não merei de pegar o mototáxi? Ô, mãe, eu tava cheio de bagagem! Botava no caminhão do lixo que ele subia. Mãe! E você sabe o que aconteceu? O que que aconteceu? Então, eu fui lá com a professora pro aeroporto, né? Ele me levou. Ele virou pra mim e falou assim, Britney, vai para a área do desembarque. Tá. Eu falei pro cardique, quem tá me mandando pra ele desembarque, aqui é que embarcará só dessa. Aí eu fiquei borada, mas eu falei, porra, ele é professor. Claro! Aí eu fui. Quando cheguei lá que eu voltei, ele embarcou no meu lugar. Cardique, que a repassagem que ele comprou, ele comprou e botou no nome dele. E eu! E eu! E ele embarcou mesmo. Cardique, que era lá de cima da janelinha, ele ficou se fazendo assim pra mim, ó. Oh, graça! Ainda bem que você chegou. Olha aí. Fralda pra tudo quanto é lado. Não dá nem pra gente circular dentro de casa. Circula pra fora. Vai pra rua. Vai, vai. Peracinho, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar. Para com isso. Para com isso. Cara, para com isso. Velho roubo. Ah, é. Sinceramente, mocinha. Se eu tiver pagar, é a creche da chubaqueira. Mas é isso que eu tô querendo fazer. Te ajudar. Gente, mais fraldas. Credo. Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies. Cê sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar. Ah, é? Uhum. Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca. Mais compartilhado na comunidade. Para, mãe! Seu pose. Eu tô brincando, mocinha! Que louca. Valeu. Oi. Oi, filho. Oi, porra. Tudo bom? Tudo bem? Eu vou terminar o serviço. Eu não tinha te olhado na cara. Aqui. Que isso? Tu não falou que ele é limpo? Sim. Quer limpos que o limpe-se. Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chubaquira numa creche particular. Os pobres não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho. Ai, faz filho, faz filho, faz filho, fui procurar uma vaca na creche pública. Não tinha. Fui obrigada a colocar na creche particular. Aqui. Falou a mulher que tem 14 filhos. 14? Não. 13. Peraí. Como assim 13? A Brit não conta. Brahma. O quê? Eu não conto que é de que eu sou adotada? Eu tô brincando, filho. É porque você é uma espécie especial. Ai, toma. Eu sou uma espécie especial. Dorme com essa, querida. Durmo, durmo. Agora eu tô, sinceramente, eu tô chateada porque é só a despesa que a chubaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte. Porque tu paga as creches de cara pra cacete. Ai, tu vai pagar. Ai, tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não. Ela chega com uma porra de um papo. Ah, aqui, a tia te entrega. Ela fez esse desenho de casa. Ah, tá porra, né? Dinheiro caro pra cacete. Aliás, tu vai pagar a creche porque a chubaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Tô chegando! Aí! O que que tem porra? O que é isso? Bucina do caminhão. Tá na tua cara. O que que tem porra? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó. Tô desbeiçado já. Tá bom? Porque a única carne que tem... Que é a fraldinha, ó. A fraldinha, a fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? É, a fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. O que tem? Nesse caso aqui, é fralda mesmo. Não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim, um colchão mole aí, ó. Ah, sabe? Tá chato. Pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubaquira tá sentindo. Então, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando, Gugu dedá, dedá dedá, Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que que mais me falta me acontecer? Ah, mãe, é! Olá, Luizinho. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Não, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A menina na porta. Oi, Gugu. Quem é? Tudo bem? É uma milagre do cão, né? Pega uma batata. Pega uma batata. Pega uma batata. O que que é isso? Meu Deus, mas olha. Olha lá. Uita. Nossa, tudo isso é fralda, menina. É, é fralda. Porque não sei o que você tá mexendo, inclusive. Ah, mas você já sei a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Ih, mas quando eu preciso, não tenho. Aqui. Podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, vou cuidar do teu cabelo. Não é creme. É macumba. Tua mãe já perdeu com tanta fralda aqui. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, rebona, né? Era gostosa, né? Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Energia negativa que ela tem. Foi embora. Vai ver como é que tá aí. Como é que tá no site da creche? Vê como é que faz coisar na creche? Nossa, que... Tô atacada. Calma! Querida, vem tudo anotadinho, detalhadamente, cheque na agendinha da Subaquira. Basta você se inscrever no site, blá, 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 que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu, não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída. Esconde no do Michael. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão, já acontece uma rave com o Balabar. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Uhum. Tenta aí. Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Não, não, não. Desculpa. Essa daí é meu nome no Tinder. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chega aqui, não quero saber. Vão consertar. Mãe, a Sonaira, eu vou tá com aquela raba imensa que tá pra qualquer vazamento. Pronto, consegui. Abaixo. Abaixo. O que que tá havendo, gente? Que isso? É... Na verdade, a gente vai dar um mergulho. A gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho? Nessa piscina imunda? Que, querida? Tá escondendo o computador por causa de que, Maicon? Tô escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui. Eu exijo um advogado, querida. Que advogado? Que mão livre? Cadê? Bota outra. Aqui, meu bem. Aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida. Aqui, ó. Vocês não tão tentando roubar o meu wi-fi, não, né? Geraldo. Sabe que me chateia, Geraldo? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos, se eu tô mentindo. Vai! 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 Tô de saco cheio de vocês, tá? Vai! Tô de saco cheio de vocês, tá? Meu Deus! Abra, porra, porra! Vamos lá, porra! Vai você! E aí, família? Ah, porra! Credo! Tão fazendo o que aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente fala, Frá, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Tá mais aqui quem falou, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, calma, não são robôs. Vai, vai, vai. Enter, foi. Já sei o que botou na lata de alimento? Eu coloquei tudo. Daqui a pouco aparece o fiscal aí. É, mano, o fiscal. E aí, como é que a gente vai fazer com aquela fralda? A gente vai lá pra dentro pra resolver isso. Corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Vamos manter ação. Atenção, atenção. Marraia! 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 Aproveita! Ai, filha! Mãe, calma! Olha aqui, a gente vai botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu falar contigo. Quer a roupa aqui. É essa que tu quer, né? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Quando esse homem, esse fiscal chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ó, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Ó, pronto, acabou, ó. Tá. Acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? O que é que eu não tô usando a roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Ela tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? É ótimo. É ótimo que essa caatinga dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica com esse cheiro de murrinha, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Chegou o homem. Corre. Olha o capacete ali. Ai, porra! Calma, calma, calma. Ai, cacete! Para. Para que... Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Pera aí. Vem, vem, vem. Acha natural. Naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, Dona Graça. Como vai? Olá. Opa! Sim. O seu nome? Farias. Farias. Não sei se Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. Aham. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha Chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece, merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? O número da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa, pelo amor de Deus, Dona Graça? É do banheiro, menino. Oi! Opa! É o vazamento da Chubaquira. Isso. Entendo Chubaquira, né? É. Deixa eu passar aqui, Dona Graça. Fica à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar sua filha e diminuir o uso da fralda, por favor? Eu educo. Como? Eu falo com ela, a gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo, Chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Mas... Eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Ela é da geração Y. Sim. Entendo. Agora me explica uma coisa. Como é que você explica para um bebê de seis meses que ele deve usar o banheiro sozinho? Por favor, se justifique. Vai, mãe. Eu uso a prova do mingau. Prova do mingau? No que consiste a prova do mingau? A prova do mingau. O que que é isso? O nome já diz, né? Você tá sendo bem ignorante. É... A prova do mingau, eu pego um mingau, tá? Num prato. O mingau de aveia. Uhum. Aí eu coloco canela a gosto e coloco sobre a descarga. Sim. Nisso, a chubaquina geralmente vem daqui. Ela começa a ir engatilhando. Ela chega no... No vasinho, né? Ela engatilhando. Uhum. 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 Você me desculpa, mas definitivamente isso não se procede assim com o bebê. O bebê é teu filho? Não é meu filho. Quem educa os bebês é o próprio pai, tu não acha? Nossa. A senhora tá sendo hostil comigo, dona Ana. Eu fui agressiva, né? Um pouco foi? Na verdade, não fui eu. Eu sou médium, eu te falei. Ah. E foi uma entidade? Eu tenho uma entidade que é bem agressiva. Ela é lutadora de MMA. Nesse caso, eu retiro o ponto negativo aqui. Eu desculpe a senhora. Ok, ok, sem o menor problema, né? E como é que ela faz pra lavar as tais fraldas de pano, por favor? Não é ela que lava, não. É minha mãe mesmo. A gente é super simples, seu moço. A gente usa uma centrífuga. Lava, passa, engoma. Ah, vocês têm uma centrífuga aqui? Sim. Oi, eu sou a centrífuga. Onde está? Isso é importante. Onde está? Tá aqui, tô te falando. É aquela maquinão aqui, ó. Ah, entendi. Olha só, olha só. Eu também sei fazer uma centrífuga. Oi? Sei fazer. Quando eu tô com a minha esposa, eu faço uma centrífuga. E como é que você faz? Dona Graça é uma família não só mediúnica, mas muito criativa, né? É verdade. Eu acredito que eu já tenha visto tudo que eu tinha que ver aqui hoje. E eu vou analisar o caso de vocês, tá? E volto ainda hoje com o resultado. Família! Oi, família! Oi, amigo, tudo bom? Oi, querido. Oi, Gracinha. Você não estava dormindo, seu porra? Eu estava dormindo, mas acordei com um cheiro horrível. Aí consertei o vazamento do banheiro. Agora... O quê? Eu consertei o vazamento do banheiro. Diz que eu sou agora um inútil. Fala. Tem coragem. Mas peraí. Esse cheiro não era das fraldas de pano, pelo amor de Deus? É... É... De pano? É, é. Fala de pano. A graça deteste a fralda de pano. Aqui em casa só tem descartável. Tá... Mas isso só pode ser uma brincadeira? Cala a tua boca e vai ficar descartável é você, esse porra. Me diz uma coisa. O que o homem da creche está fazendo na tua casa? Ele veio aqui cá do concurso, querida. Pronto. A minha irmã Chibaquira parou de usar fralda descartável e a gente foi ganhar um ano de creche graça. E aquelas fraldalhadas todas que tinham lá, o quê que vocês fizeram com aquilo? Minha mãe escondeu o ignorante. Aqui em casa não é pra falar pros outros. Ah, sim. Falou pra Geralda não é pra falar pros outros. Depois a ignorante é ela. E aí a Patrícia Poeta falou... Ah, economize suas fraldas. Sim, claro. Faz bem pro planeta. Nossa, que eu consegui economizar. Olha, eu cheguei a ficar arrepiado com o seu depoimento. Que coisa bonita, viu? Eu também tô arrepiada de ficar amarrado. A senhora é muito bem humorada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa que eu não deveria. Aham. Mas a senhora está muitíssimo bem cotada pra ganhar essa promoção, viu? Que bom mesmo. Com licença, com licença. Trouxe aqui uns petiscozinhos. Tá maluco? Você vai entregar os ovos pro homem assim... Um ovo pra cada prato, pelo amor. Vai pegar um prato. Pega lá um pratinho pra você ir com a visita. Pega lá um pratinho, tá? Mas o que que é isso? Eu tô vendo coisa? Ou são fraldas descartáveis no armário da cozinha? Ô dona Graça, por favor, se injustifica. Não. Que isso? Calma. Isso não é fralda, não. Não é fralda? Não, 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 não. É pano de prato. É importado? A gente também usamos de papel toalha. A gente escorre batata frita com a crocante. Ah, é? Pequinho. Ah, então será que eu posso levar um pra minha casa? Claro, claro. Leva, leva. Ah, e não é fralda. Parece muito, mas não é, né? Não, não, não. É uma família ecológica. É ecológica. É ecológica. Gente, vamos comer na piscina uns petinhos? É, a piscina. A piscina é mais gostosa. Você prepara uma pra viagem, eu quero levar uma. Isso. Turado com móvel. Turado com móvel. Eu não vou porque eu acabei de voltar e estou muito cansada, tá bom? A família de vocês tem uma coisa especial, né? Ah, gente, é especial. Que coisa, né, dona Gracie? Mas é muito bacana, realmente. Olha aqui. Desculpa, essa vizinha é insuportável, tem hora que ela me irrita, é a Jussara. Olha aqui. Essa piscina aqui, tá vendo? Eu tive a chubaquira aqui. Ah! Foi. Parto natural? Foi natural. Eu estava nadando, porque eu sou muito nadadora. Mas um pouco eu senti um negocinho saindo assim. Eu falei, caramba, acho que é uma raia. Ah. Quando eu puxei aqui, ó, a chubaquira. Mentirosa! Já nasceu um atleta. Mentirosa. Sua mentirosa. Ela? Pelo amor de Deus, ela é responsável pelo lixão, eu falo mesmo. A dona Graça. De tanta fralda descartável que ela usa. Eu não consigo imaginar. A senhora usa fralda descartável? Não, quem usa é minha filha. Ah, não. Não, peraí. Alguma coisa está acontecendo aqui. Meu filho, ela mente. Ela mente? Hoje mesmo chegou aí com um monte de fralda descartável. Graça. Come aqui, come aqui, ouvinte. Tem uma ouvinte aqui. Não, agora vocês... Peraí, pá, vocês estão me enrolando. Está tudo explicado. A senhora está completamente desclassificada. Eu sou um homem sério. Eu faço um trabalho seríssimo. Eu tenho outras caras para visitar. Por favor, dona Graça. Não me foquem mais. Que isso? Valeu, Geraldo. Eu não tinha ouvido essa mulher, cara. Porra, eu estou na merda. Fala o merda. Fala o merda. Eu estou com tendinite, Brint. Ah, graça. Porra, eu estou com tendinite e eu não consigo nem me acostumar. Gente, mas que tendinite. Deixa você ser mentirosa, Graça. Eu não tenho tendinite não. Vou ficar agora, sua porra. Eu vou te rebocar, porra. Eu vou te rebocar, porra. Vou deixar, vou deixar. Vai lá que eu vou deixar. Ei, gente. Toda sorridente, hein, Graça. Viu o passarinho verde? Se der venda no meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que está escrito ali? Não sei. Concurso Bereza Madura do Piscinão. O que é isso, canário? É isso mesmo. Eu estou promovendo aí esse evento para dar uma movimentada aí no meu barco. Mas que a mulher movimenta isso pra cacete é um anteside homem pra cacete. Outra coisa, Titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali? Meu Piscinão. Calma. Calma, calma. Olha esse coração. Olha só. Eu só usei o nome do Piscinão pra deixar que as candidatas elas não vão entrar na água, não. Não. Se for mulher, eu estou cagando. Se for homem, sem eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Bereza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui. Eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein? Se você não me pagar os direito autoral e royalties você não vai poder botar negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Mãe, por favor, aceita. Tá bom. Porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. Mãe, o que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Olha isso daqui. Nossa. É um kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. É esse? Eu vou? Tá, tá bom. E saiba as vacas que eu vou ganhar esse concurso. Fem cá. Deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu. Tá? Tá, calma. Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma. É, vamos embora. Ah, gente. Não sabe. Tchau, tchau. Vou embora. Tchau. Eu vou te falar. Eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. O que é isso? Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá ficando animada com a cara boa. Se bem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um olheiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso, sim. Mas é o concurso que o canário tá fazendo. Ah, eu vou ser a sereia. Olha aqui a rabona da sereia, ó. Nossa! Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí, amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, Batata Doce. Ah, qual foi? Para, eu tô te elogiando aí. Tô te sentando bem. O que é que eu tô falando? Gente, é o que a gente come. Batata Doce com frango, então. Aleluia! Uh! 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 Hello, family. Ai, falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maico, tem que te falar um negócio. Ai, ai! Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre. De repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? Eu olhou pra mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfilar. Agora, paz-me. Adivinha com quem que mamãe vai desfilar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Eu tava te zoando. Nossa! Nossa! Mas é aqui, ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do Canário mesmo, na comunidade. Ai, legal, legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa! Tô super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com homem, né, Branca? Ô, caminhão com pochete? Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Para! 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 Porra! Vamos para o porra! Tu tá vendo que uma raba dessa, tu não ajuda, porra! Eu quero saber por causa de quê? Ai! Que você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lênin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira! Querida, estilista! Repeat for me! Estilista! Costureira! Olha, Sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. Vou deixar você com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, dói. Tava brincando. Ô, Michael, por que que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí, já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não! Ai, Sogrinha, não desanima não, Sogrinha. Só falta 100, hein? Nossa, eu tô sem ânimo já. Vai, mãe! Meu Deus, não tem vergonha na cara, mãe! Não, tenho beleza. Não, olha só, Sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui e dar 500 metros de peito, tá? Ah, não. Pra mim, tudo com peito é mais fácil que o tamanho. Ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô, Sonara. Vamos dar um tempinho disso aí? Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Marraia não quer tomar pra mim? Marraia! Que que é? Canta aquela música ali da mulher, Lily Uma. Como é o nome? Lily Uma. Pretty woman, walking down the street, Pretty woman, can I like to be pretty woman? I don't believe that you don't love the truth. É, não tem jeito não, velho. Dá um sorriso agora. Olha, Sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom não. A Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Marraia, vai! Marraia, vai! Marraia! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Marraia! Sarará, crioulo! Molejo! Sarará, crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa... Mãe, mãe, mãe! Ri do meu cabelo... Ri da minha pele... Ri do meu sorriso... Olha o sorriso agora, melhor! Sarará, crioulo! Acabou! Obrigada! Agora eu vou te falar, mãe, fica maravilhosa! Gostou? Marraia, vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo! Tá, passarela, ensaiar com mais... Meu Deus do céu, nem escola de samba você ensaia tanto! Ah, sogrinha, ensaia assim? Querida, eu sei. Eu já fui rainha de bateria, amor. Quando? Dezembro de 87. Dezembro? É porque era carnatal. A minha escola era o nido dos dois do corpo do bombeiro. Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho. E eu tava segurando a mangueira. Ai, depois dessa eu voltei embora. Vai. Tchau, tchau, gente. Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô? Tá bom, vamos lá. Toma conta do meu pau aqui rapidinho. Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau. Mãe... A Grace. Deus, mãe, que demora! Poxa, a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto. Eu não vou ensaiar mais ninguém. Já tô me ensaiando, eu não vou ensaiar intelecto porra nenhuma. Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante. Até parece que você não é ignorante. Já desse, tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tá escrito PUSH. Ô, Michael! Eu fui lá na New Zealand, lá pediu pra te dar isso aqui, ó. Ai, que fofa! A cara não é gostosa, né, brother? Você achou, Marraia? Ela subiu na escada pra pegar a roupinha aqui, ó. Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira. Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó. Um negocinho branquinho aqui. Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que dá vontade de ir no Chile. Ah, tá. Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram. Tua batata tá assando. Eita! Vai, vai resolver isso. Vai, vai. Vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai. Tu vai fazer quem? Tu vai fazer o Pedro Vial ou a outra lá? Marília Gabriela? Marília Gabriela? Claro, meu filho. Esqueci. Tá, que legal. Ai, eu adoro entrevista. Eu não vou imitar, que eu só vou dar imitação, tá? Tá, tá bom, tô nervosa. É entrevista. Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra. Patina, mas não derrapa. Ela é graça. Gabriela, faz o boom aqui pra mim, que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom. Vai fazer o boom. Muita coisa pra mim. Podemos começar, então? Sim, sim. Pode começar. Um ponto forte. Everbras que carrega saco e a chubaca pelo mesmo motivo. Vida. Dura. Saudade. De quando era dura. Comida. Já fui. Sorvete. Chupo. Homens. Eden. Tem. Maravilhosa. Muito obrigada. 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 Caraca. Eu amo, eu amo, eu amo. Oi, fala, fala. Tu é muito autêntica, cara. É verdade. De bobeira contigo. Não, eu sou autêntica, registrada e carimbada. Pra mim tá pronta, sabe? Toca Raul. Segue baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe. Tá. Tá bom. Tô com fome, sabe? Boa ideia. Uma pipoquinha agora. Que lógica. Olha, Sonara, tu tá tão safadinha. Porque é milho, ela já tem entendimento. Ô, vou respeitar. Desculpa. Mas eu... Aqui, ó. Acabou o milho. Mas não fica triste, não. Vou lá no Canário e vou trazer mais milho. Oba. Quando isso voltar, sabe o que vai ter? Que? Pipoca. Que cheiro de pipoca tá rolando no ar. Pipoca, volta. Comendo de ter esparramando no sofá. Cheiro de canário. Ah. Tem milho de pipoca aí? Uhum. Tá aqui, Geralda. Você já está inscrita no concurso. Aqui tá o regulamento. Foi muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe, agora também se inscreveu no concurso. Tu não tem vergonha na cara, não, com todo o respeito? Não tem vergonha na cara, não. Eu tenho beleza. Sim. Isso. Te dá uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe. É ela que fará isso. Todo mundo pode participar do concurso. Então manda tua mulher participar também, hein? Meu amor, você não sabe, Linão? Você viu aí que tá falando beleza madura? Tu pode até não tá madura. Mas que tu é uma fruta passada, tu é. Ah, querida, que fruta passada o quê, ô? Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica porque é banana passa. Camarô, me dá esse milho aqui, me dá. Dá pra ela. Olha aqui, querida, me dá aqui que o milho é pra mim, não é pra tu, não. Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo. Ah, verdade. Eu vou te ajudar aqui. É verdade. Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né, mãe? Olha aqui, eu mato no eixo do meu saco não, tá? Eu tô botando fogo pela boca. Claro, é um dragão. O que que houve, Bride? Qual foi? Arrumando problema, né? Olha aqui, mãe. A Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca. Claro, é um dragão. O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra pagar pra ninguém, não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, que amor. Mãe, mãe, é fatia. Ela tem que agradecer a Deus. Calma, calma, por favor. Fica calma, parou. Eu tô calma. Eu tô calma. Não me segura! Tem ninguém te segurando, brother. Eu tô segurando ela. Ai, começou. Eu sou a entidade protetora dela, não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não se acalmar. Calma, graça. Calma, graça. Olha lá! Porra! Saiu. Saiu, porra! Não precisa ficar assim, sogra. Deixa ela pra lá, você vai arrasar. Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo. A Geralda acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa. Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso. Meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer isso, cara? A gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa. Como você não pensou na roupa? O Maicon não fez uma roupa? Fez um tubete lindo pra mim. Pega esse tubete e enfia no teu... Mãe! Porra, eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga! Ah, é? Maicon, pelo amor de Deus, faz uma roupa pra ela. Ai, tá, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer? Eu vou acabar com essa palhaçada que eu vou fazer. Eu vou acabar com essa palhaçada que eu vou fazer. Para, mãe! Eu vou saber! Pode fazer? Pode fazer? Meu Deus do céu! É isso, porra! Eu vim o que você pode fazer, porra! Ai, queria fazer uma cena de novela! Para, não! Chega! Pode fazer? Chega! Acabou! Acabou! Não tem respeito! Você acabou com a minha vida! Carinha! Porra! Porra! Não tem respeito! Aqui, gastando minha luz, aqui, gastando minha luz com essa máquina de costura! Mãe, que grossa você é, viu? Olha que grossa a minha sola de sapatos! Quer ver que é grossa? Tá, 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 tá! Tá, mãe, tá? Me deixa em paz, pelo amor de Deus! Como é que eu vou recuperar tudo isso, meu Deus? Não me faz o sal, tá? Por que sal? Não aumenta a minha pressão! Ai, pode ser um pouco mal aqui! Olha que vai, espalhaçada! Eu vou lá fora! E eu vou fazer o sal grosso, porque eles vão ver o quanto eu... Eu vou acabar com a vida da Geralda! Eu vou destruir essa mulher como se fosse minha unha nessa parede! Fala, graça! Quer alguma coisa? Não, vim ver se a lua tá minguando! Ih, é um mau humor, hein? Tu se acha muito bonita, né? É, é o pessoal na rua que fala, porque quando eu paro... Passa, o pessoal fala aí, beleza? Ai, meu Deus! Olha só! Esqueci, menino! Minha sacola de mercado lá na barraca da Lurdinha! Pelo amor de Deus, Canário! Olha aqui minhas bolsas! Guarda aí! Que eu vou lá... Mas não demora não, hein? Que eu já tô fechando, hein? Não, não demora não! Ah, Canário! Ai, você pode fazer uma gentileza? Você não me consegue um outro regulamento? Eu perdi o meu! Olha que louca! Perdi! Pera aí, pera aí! Tem lá dentro! Tranquilo! Ela tem dois! Ela vai virar o saci! Eu vou fazer questão de sumir com esse sapato na minha chubachete! Ninguém vai perceber nada! Graça! Oi, oi, oi! Pera aí, pera aí! Aqui! O regulamento! O que que é isso? O regulamento! Ah, é verdade! Eu tinha pedido! É... Tá bom! Eu vou... Eu vou lá dentro! Pera aí! Oi, oi! Tá preparada? Claro! Animada? Sim! Amanhã é um grande dia! Eu só não nasci preparada porque eu nasci sem cabelo! Pera aí, cara! Mas o que que é isso aí? Aqui no sul do Equador? Tá esquisito isso aí, hein? É... Erne umbilical! Eu... Ai, fui trocar de roupa, agora me deu vontade de urinar! Meu Deus, vou usar fralda pra não deixar a roupa! Oi, oi! Ai, graça! Pelo amor de Deus, me ajuda! Ai, não sei! Você tem um sapato de salto pra me emprestar? É, eu sou o do sapato de salto, né? Porque eu sou fina, né? Ai, você me empresta, Umi? Eu não sei, vai depender se minha entidade, vou ver com ela! Só acho assim! Então vê! Oi, filha! Eu sou aqui pra falar em nome da graça! É... Na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma cretina! Você é uma vaca! Ai, graça! Vê louco! Não é a graça que tá falando, é a entidade dela! Pergunta se vai me emprestar a graça! Tudo bem! A graça tem uma alma boa, ela vai deixar você pegar um sapato dela! Sobe! Ó, vamos lá no quarto! Obrigada, graça! Vamos lá! Ai, meu Deus, não sei nem como agradecer! Vai, vai! Marraia! Já chamaram? Já chamaram? Já me chamaram? Fica calma, fica calma! Fica na moral! Fica despreocupada! Essa criança vai arrasar! Vai, vai, vai! Atenção, minha gente, atenção! Vai, vai, vai! Ai, foi nervosa! Esse concurso do Piscinal tá pegando fogo, minha gente! Tá pegando fogo, minha gente! É a coisa mais linda de se ver! Quem tá animado, faz barulho aí! Agora, Maiko, vem cá! Caiu um grampo aqui rapidinho! Hum? Ele falou a coisa mais linda de se ver! Eu só tô vendo dragão aqui, Maiko! Fica quietinha, né, Fiona? Peraí, minha gente! Peraí! O que que houve? A candidata Geralda não compareceu! Ué? Portanto, ela está desclassificada! Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, canário! Ah, você vai ser o dono do morro! Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro! Um palmo! Marraia, eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia e a gente tomou o morro! Dominamos tudo! Meu Deus! Que isso? É sério, Pablo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão! Corrido! Beleza, eu vou correr lá dentro agora! Conta pra minha mãe! Conta tudo pra sua mãe, papi! É a nossa mãe! É a nossa mãe! É a mãe! Vai! Estou empolgado! Ô, 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 Pablo! E... Pablo? Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também! Ah, parou! Tá namorando, virou dono do morro! Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui! Hum? Eu vou virar bandida! Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho! Nem pensar! Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não! Que isso? Não, mas ela não precisa, porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem! Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia! A minha mulher já é rica, pô! Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canalha! O ex-marido dela era dono lá do Morro do Serol! Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha! Terezinha? E como é que é o nome dela? Terezinha? Terezinha! 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 Ah, Marraia, olha só, vou te falar, quando eu te vi entrando ali... Subiu uma parada gaminho, mano! Ô, Marraia... Subiu nada que tu não tem nada pra subir! Tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo, aqui, ó! Ó! O papo falou que tu era o rica, tu é rico mesmo, Cardi, que tu faz um vai que cola, né? É verdade. Muito prazer, meu nome é Briste. Calma, calma, calma. É que veio a ser muito perto, foi perda de pressão. É assim mesmo, Cardi, que a minha presença é muito marcante, as pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer, até hoje não acostumei. Falar nisso, filho, queria até falar contigo, tô tão preocupada, sabe por quê? A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida, Mãe, querida? Não tô te agorando. Mas se der uma merda vai que... Vai que se acontecer alguma coisa contigo... Credo, mãe. Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa, fica tranquila, tá bom? Porque eu sou bandido com currículo longo, eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que é longo, porque a pistola é de Stalin. Aí, olha ela aí, mamãe. Sacanagem. Mamãe, é com ela que eu vou passar todas as minhas informações, a minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando? É isso mesmo. Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá. Vem cá. Calma, mãe. Que eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra tu falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é aça? Só o chatinho cunha que eu vou falar com a minha mãe aí rapidinho. Pai, fala. Mãe, pelo amor de Deus. Segura a tua onda pra numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar. Vai fazer fono, porra. Ó, é pra você se sentir em casa. Mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa feia nunca, não. Mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Pabllo? Que nem tudo, mãe. A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva. Pai, merda! Pai, não fala isso da garota, não. Eu e dessa garota. Ela tem uma beleza... Um bocado diferente. Seu colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho e ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrundiando atrás dela. e eles caram se matando pra ver quem ficava com ela. É impressionante. Porra, fica aqui comigo, vocês? É que eles também são muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as piranha cola em cima. Dá licença, saco! Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor, relaxa! É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha! Só! Olha aqui, ô, palhaço. Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora. Agora as mães, elas ficam, porra. Não fica é verdade. Ô, ô ô, ô ô! Ô, 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 ô ô! Ô, 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 ô! Ô, ô, ô... Ah, ô, 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 ô! O que que é a coisa mais fofa? Seu sogra não é a coisa mais fofa iluminada? Eu adoro sogra! Toda das minhas sogra eu sempre amei. É, erdei tadinho naquela mesa de mármore lá no Cemitério do Murundô, vê? Ô, 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 ô! Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Você tá me irritando. Dá raiva essa coisa de apelido de cadar. A fitocona aqui, velho. Tá falando alguma coisa? Não, sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Eu gosto de moela, Brit. Ai, Brit, eu bem gosto de moela. Ela falou disso comigo, não. Falou? Que pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo. Eu vou deixar aqui tudo do meu jeito. Vai, vai ficar lindo. Vai. Vai ficar uma graça. Aqui, ô, maninho, vem cá. Falar um negócio contigo. Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do puxadinho só pra melhorar meu desempenho sexual? Tá ligado? Reflexo. Poxa, xixi. Não vai ter espelho, tá? Tu querendo espelho naquele puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje é a minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. É, Gerson. Falar um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de quatorze filhos tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim. Por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso. Porque eu quero fazer uma hidromassagem. Porque eu quero botar um jato. Porque sabe que um macio. Já não coisa, mas... Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, não. Aí eu tô com a tendinite. Então eu guardo o jato, que o jato já vem na bochechona. Que noivo, mano. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nossa casa vai ficar top. Não. Faz estatística. Pra nossa casa ficar top, essa casa ficar top. Só com o Luciano Huck, lado assim lá. Olha aqui. Eu ainda ia falar assim. Já que vai falar com o seu Luciano, pede só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como Umas doses, acómoda de mogno e porcelanato. Aqui o quê? Pé, elas sabem, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Porque eu vou morar aqui com vocês! Caramba, Terezinha. Vai morar com a gente! A alegria dele! Não! Tá alegre, amor? Tá alegre, mamãe! Vai passar pra ela, vai passar pra ela e vai falar com meus filhos. Putzariaça, como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome, ó. E aí, eu vou ter que venha aqui. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favela, e na favela é tudo invasão? Garota, quando tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tizu me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tiziu? Nada a ver agora? É... Cornô. Cornô, homem babaca tem que ser cornô. Cornô é maneiro também, né? Ele não é isso não, para de bobeira. Você já gosta de fazer inferno na relação dos outros. Mô, Tiziu já foi. É igual comida de antioche, era gostoso, uma delícia. Era. Marquei mando, agora é você, Tiziu, tá debaixo da terra. Tê, 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 Tê. Sabe, outro dia eu almocei debaixo da terra. Ai, não é mais? Aham. Deu nex com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre. Eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrega um lustre de pierce íntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju, mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio, parece quilate. É que eu tô cansado, não vai me oferecer pra sentar, não. Opa, peraí, calma aí. Ih, 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 tá mexendo nas minhas gavetas? Uh, uh, mexilhãozão. Fomega, fomega aqui. É que, não tem mulher, não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Eu, hein, dá-lhe certo. Fecha essas pernas. Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar, porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau? Ai, ah, ha, 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 mexeu no pau do sofá. E adoro pau do sofá solto, peraí. Ai, é mesmo? Ai, ah, ha, 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 ha. Eu também me divino, sabia? As vezes eu tô sozinho, a minha filha e ela fala, tá se ajeitando, mãe? Eu falei, não, tô me dando prazer. Ô, Tê, você disse que vai querer vir morar aqui na nossa casa, mas tu não era rica? Tô cheia de dívida, vou ter que ficar três meses fora. Tá acredita que eu tô três meses atrasada? Também, sabia? Eu tô atrasada há três meses, sofrendo até que a barriga. Mas engraçado que mesmo que eu tô atrasada, Tereza, eu não fico me encostando em cima dos homens, né? É, não fica porque não tem nenhum homem que te quer, meu amor. Ai, tô... Como é que... Desculpa, eu devo estar com algum problema de audição, porque caso de anteontem, eu tô até com sapinho na minha boca que eu beijei sete homens. Ih, ei, 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 ei. Que história é essa de sapinho? Porque minha perereca tava soltando brejo. Nossa senhora. Pede, né, mãe? Meu amor, meu amor, mas isso tudo é passado, tá? Agora você ficou rica de novo e manda no morro! Ah, desculpa trabalhar o pituquinho e a pitotoca. Aqui é o pitutuco. Olha aqui, é... Que história é essa? O quê? Como é que você vai fazer isso com essa vaca dessa mulher? Como é que você vai fazer isso, borra? Eu que te botei pra fora e tu já saiu me coisando toda que tu veio largo, porra. Ai, eu tive que costurar, não tinha linha no hospital que tava faltando, eles tiveram que pegar com o hélito, com o primo meu, o carretel de dezinho... Porra, tarracucerol. Ô, mãe. Que tristeza, mamãe. Tata, 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 tata. Parar com essa história. Eu tô achando, é uma palhaçada essa mulher aqui em casa falando, mandando e desmandando na gente. É o quê que é salsicha do Scooby? Ah, não! Ah, é um salsicha, ó. Calma, calma, calma. Calma, Scooby do Vidal. O Scooby do Vidal. É, ué. Fala um negócio pra tu, meu amor. Na comunidade eu sou Lady Di. Querido, eu também já fui Lady Di, amorzinho. Que o meu apelido era Lady, eu passava na rua e só me falava Lady Di. Peraí, gracinha. Eu acho que você já passou dos limites. Passou mesmo. Eu tô muito bravo, entendeu? Eu quero falar com você olho no olho. Gente, depois desse clima pesadíssimo que o Mócio colocou aqui em casa, eu vou lá pra piscina, dar um mergulho, porque só um cloro pra me limpar desse clima pesado, né? Ai, ai, que mergulho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Que é isso? Eu não quero ninguém na minha piscina! Se não, eu vou partir pra agressão. Ai, é isso aí. Ah, é, tu quer saber de... Ela ainda não me viu. Maluca, hein, porra! Mano. Tu ainda não me viu, cara? Olha! Olha, ela chegou a me arrepiar o caminho daqui a aqui. É violência que tu quer? Eu vou pegar, tu vai ver. Eu vou incendiar aquela piscina cheia de água. Ah, eu vou queimar tudo e falar que foi um acidente. Psss, aí eu vou ter que te falar. Aqui é a única pessoa que queima é o Maico, e ele nem diz que é por acidente, ele assume que ele morre. Olha aqui, viado, se tu ia estar na minha piscina, eu te afago. Cadê você? Mãe, ela me deu! Ela não vai chamar meu filho de viado, não, porra! Isso é ridícula! Eu posso falar que é viado, os outros na rua é homossexual. Terezinha 1! Terezinha 2! Porra, ai, porra! Caraca, porra! Vai pegar a chunela pra mamãe. Vai pegar a chunela. Vai pegar o cão? Essa mulher ainda não me viu possuída, hein? Mãe, calma. Olha que eu faço a Samara, eu vi na cabeça, hein, porra! Credo! Agora ela vai ver, ela vai ver que eu não vou deixar, eu vou acabar com essa mulher. Mas ela não vai tomar conta do meu bem mais precioso. Ai, que bonito, mãe, que humano, viu, defendendo seus filhos. Que meus filhos falando da piscina, porra! O que que ele... Tchê, 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 tchê! Aqui, Terezinha, no capricho. Faça, amor, passa! Faça, amor! Aqui, eu vou lá dentro daqui a pouco botar aquele biquíni. Cavadinho, fidental, que eu sei que tu gosta na Azadella. Ah, eu gosto mesmo. Olha só! Vou chorar um negócio. Agora tu me irritou, tu me tirou a ver paciência. Isso aí, Brice. Tu não quer a nossa presença aqui, pobrema, é teu. E cara feia pra mim é fome. Pra mim também. Olha, se pudesse escolher, eu prefiro que o Pará voltasse e ser dono do morro aqui. Meu amor, a coisa que pobre escolhe é botar nome no filho. E dependendo da quantidade, dá um trabalho da porra, que eu já não sei mais qual que eu coloco. Que focada, mãe, dá dono, hein? Família, família, reúne aqui. Com licença. Olha aqui, esse moleque tá botando a mão ao banca, tá mandando aqui na gente, eu não tô conseguindo engolir isso. É que só consegue engolir cachaça. Vem cá, vou falar com você o seguinte, eu cansei, oração não deu jeito, eu vou pra macumba, tá entendendo? Amanhã eu volto pra igreja, mas vai ser macumba, pô. Ô, faz um favor. Tira esses pobres tudo aqui da piscina que eu quero nadar pela dona só em você. Deixa comigo, meu amor, deixa comigo! Ô, mãe, tô falando sério, mãe. Para de ficar fazendo dívida. O Pará tá com um empreendimento aí que tá dando um bom retorno. Tão de vir investindo a minha chubaca, já retornou 14. Caraca, mas tô tentando falar sério, tu não cresce, cara. Cresce? Cresce esse mundinho de arice que tu vive. Mãe, o Pará tá construindo um prédio e tá vendendo apartamento. Caraca que tu não compra um. Sei lá, paga em poucas vezes, 30 anos, talvez. Pô, se eu for comprar um aparelho, tem 30 anos, eu vou parcelar já o caixão junto, que eu vou tá morta. Caraca! Pelo menos tu vai deixar alguma coisa que presta pro teu filho, né? Ô, Bricha, eu tenho tanto filho que se eu for comprar um apartamento pra dividir pra vocês, é um azulejo pra cada um. Pra você fica o vaso, que é a merda. Ai, mãe! Ai, tiro, baixa! Tá dando tiro, garota! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Calma, calma, calma. O anel mergulha pra não molhar o cabelo. Ela morre, mas o cabelo fica seca. Ai, graças a Deus. Olha aqui que maravilhoso! Olha em você, fica lindo! Não, amiga. Amiga, Suelen, presta atenção. Eu já te expliquei. Eu já comprei um anel de ouro em outro lugar, mas obrigado. Senhora, vem cá te falar um negócio que eu digo aqui rapidinho. Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Olha aqui, aquele senhor ali já tem dono e o dono dele é meu irmão Tuarteolho. Calma, Bicha. Fica tranquila, tá? Porque eu sei que esse daí não gosta da fruta, querida. Gosta sim, querida. Se ele não gostasse da fruta, ele não comia o cajuzinho do Maico. Isso é verdade. Oi, Senhor, tudo bom? Oi, Togria. Nossa, saudades, filho. Como é que você tá? Aqui. Tudo bom. Isso. Olha aqui, trouxe presente pra mim hoje não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante. Graça. Não, o meu acabou, tô usando gel de cabelo. A sorte que já faz um tupete na bochechona. Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa, porque hoje eu vou pedir o Maico em casamento. Ah, isso já é um presente que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? Surpresa. Ah, eu tenho certeza que o Maico também vai querer dividir a vida comigo. A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer. Ó, deixa eu mostrar. Meninas, vem cá, vem, Brite. Vem cá, vem cá, Brite. Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele. Que barato. É curioso que ele já tá dando um anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Fala com ela. É uma pena que você já tenha comprado um anel porque eu te ofereci o meu. Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa. Tá vendendo agora que tu sempre deu de graça, Suéria? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer. Até porque, né, ter prazer com o negócio do canário é bem difícil. Ô, mãe, bagulho. Ô, Júlio, faça favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje. Eu preciso dar entrada pro Pará. Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará. Aí eu falo, Pará, Entra, Pará, Entra, Pará, Pará, empaca na porta, cara. Com a tua cara, qualquer um empaca. Tchê! Ai, saúde. Não me esculpe. Aleluia! Nossa, tá maravilhoso. Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brit? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água. É, claro, deixa ela mijar que mantém a água quente. Credo, mãe, assim a água fica toda contaminada. Mais contaminada que a água da bica impossível, né, Marat? Tá, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinho. Eu só estou usando água mineral gasificada. Porque a borbulha faz o mesmo efeito. Ai, mãe. Maico, vem cá, amor. Olha aqui as novidades que chegaram. Só coisa de primeira. Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo. Eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha. Tá. Tá bom. Pode levar, querida. Suéria! Eu só te dou uma dica. Minha mãe, quando quer dar carote nos outros, fará a mesma coisa. Eu vou dar só uma olhadinha. Brit, dá uma olhadinha aqui. Ai, porra, no meu olho. Ai, gente, eu tô louca pra comprar meu apartamento, pra me mudar pro apartamento novo. E olha que é no andar mais alto. Cuidado que galinha não voa, hein? Como é que é, Suelen? Você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou. Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui. Ai, meu Deus. Maico, o que você tá sentindo? Inveja. Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente. Pra quê que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca, quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, coroa, tu que pensa. Graça, eu vou te falar uma coisa, querida. Comprar apartamento na planta é coisa de gente rica! Eu adoro um prédio em construção. Ai, eu também adoro um prédio em construção, que a gente quer que é assim de pedreira, ó. Tu passa lá e eu faço assim, que eu sou marandra. Eu vou na marandragem, que eu vou andando devagar assim, assim, ó, como quem não quer nada. Aí é um olho que vai, uma língua que vem. Aí eles, né, vão correndo que nem nunca é tudo. É um olho que fecha, uma língua que morde de pavor. Olha aqui, Pará. Todo dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio. Parabéns a isso, Ellen. Muito obrigada. Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel. Agora só faltam duas unidades, ó. Mãe. Aí, Graça. Não tá querendo um apartamento? Pode pegar teu apartamento e enfiar no meio do outro. Mãe, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus. Eu ia falar pra enfiar na planta. Eu entutei... Olha, Brito, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra. Não tá perto. A minha gente tá se debatendo na raiva. Ah, porra, a gente sai... Ah, porra. Mãe, vai arrumar a ideia de tomar um tiro na cara do Pará. É sucinto, né? Ah, toma tiro. Oi, sapatonas. Oi. Oi, sagrinha. Olha aqui. Da onde que tirou esse dinheiro? Tá se metendo com o negócio errado, é? Tô. Tô na família errada. Queria estar na família japonesa. Tá mesmo. Mãe achata. O que é? Ô, Marraia, tô contigo, hein? Também não pedi pra nascer, não. Também se pedisse, ninguém deixava, né? Sogrinha, vem cá. Oi. Deixa eu te explicar. Fala. Sabe esse dinheiro todo aqui? É pra dar entrada lá no apartamento novo do Pará. Eu e a Pepecu daqui, meu amorzinho. Não vamos mais morar na sua casa. Como é que é, Marraia? Parou. Como é que é? Calma, mãe. O que é isso? Meu Deus do céu, Marraia! Meu Deus do céu, Marraia! Quer dizer que eu fiquei toda laciada pra tu sair, tu vai embora? Claro! Tava lá naquela aguinha morninha, tu forçando pra eu sair, sair rebocando geral. Quer ver eu te rebocar? Tu quer que reporte. Parou, não precisa não. A gente tá precisando de privacidade, não é não? Lá no prédio novo do Pará, lá no apartamento, vai ser muito legal, porque tem até elevador. Ah, vai precisar de dois. Um pra transportar você, outro pra transportar tua mãe. É uma bunda, né? Ai, uma raia! Aqui, ó. Falta pouco pra eu conseguir dar entrada na Pará da minha. Ai, meu Deus do céu, quando a gente tem um pouco na entrada. Agora saiba você que a disputa tá lançada. Eu vou comprar o apartamento do Pará. Eu me peidei toda. Ô, peidona, como é que tu vai pagar esse apartamento? Eu vou comprar, pagar em outro momento. Ô, Pepecuda, esconde nosso dinheirinho no puxadinho, bem escondidinho. Rimou. Cuidado, porque lá no puxadinho pode vir um ladrãozinho roubar tudinho. Rimou. Eu vou trabalhar porque dinheiro não dá em árvores. Se desse em árvore, querida, tu não ia subir no pau pra pegar mesmo? Porra! Não tô nem aí, nem um soco. A hora vai se mijar. Ai, eu me mijei só um bocado. Tchau. Tchau, Pepecuda. Tchau, Pepecuda. Tchau, Pepecuda. A gente vai sair daqui. Ah, veja, Pepecota, Pepecuda. Ah, Pepecota. Que joia. Ah, Pepecotona que bom. Amor, eu vim te fazer uma surpresa. O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor. Ah, não? Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa, minha mãe, Julio César. Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mãe. Olha, amor. Olha. O que é isso? Meu Deus, que lindo. Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Tu não tem dinheiro, bicha. Nem pra comprar comida vai exigir condição. O quê? Eu aceito casar com você, Julio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no prédio novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero. Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio... Ué, é bom que já vem a escritura da Ed Brinders testado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse. Nossa, mas já aceitou a laje do Marco toda batida. Então, olha, a nossa história acaba aqui, Julio César. Não! Vamos comprar. Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Tá, amor. Ô, Pará. Que bicha babaca. Pará, faz um favor pra mim. Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara. Ó, pois anda logo que eu não faço reserva, não. Ô, mãe, se tu quiser ainda um apartamento, a gente vamos ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco, eu vou pegar um depósito na minha poupança. Com o gerente? Não, com segurança. Quem faz depósito é o segurança. O gerente me dá o dinheiro. Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro. Ah, eu quero, eu quero! Eu quero mais um... Eu também quero! Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, 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 pode dar cima de mim. Mãe! Ai, ai, não, não. Ih, ó. Que foi? Ah, não, não. Não conseguiu pegar dinheiro emprestado lá no banco? Nossa, eu não consegui pegar uma caneta. Tava tudo grudada com a corrente. Não, não, não sei o que eu vou fazer, não, cara. Vou ter que ligar pra ser agiota, sabia? Mãe! Não, vou ligar pra ser agiota. Mãe, para com isso, que agiota é coisa perigosa. É perigosa? Eu, hein? O Zezinho pegou dinheiro emprestado com ele aí pra comprar o carro? É? Só te dava uma informação? O Zezinho foi encontrado morto. Mas motorizado. Ah, não. O que que adianta, Brice? Tá aí Vivinha da Silva, aí andando de ônibus. Vai pegar ônibus seis horas da tarde e é pior que tá morto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou ligar. Ah, quer ligar? Eu vou ligar pro Rogarinho. Eu vou ligar. Eu não vou esquentar minha cabeça, não. Ligar, Rogarinho. Oi, Rogarinho. Tô te ligando a cobrar porque eu tô sem condição. Eu queria ver contigo a possibilidade de um dinheiro. Nome de quem? Põe no nome do Moacir. Se tiver que matar, mata ele. Tá, de garantia eu posso dar meus filhos. Eu tô com 14. Ah, tem de tudo que é tipo. Tem o cão, tem a bicha, tem tudo. Só ia pedir pra evitar a chubaquira que nós tá amamentando. Ah, ele não quer me emprestar o dinheiro. Calma. Tu não sabe com quem a gente tá falando, hein? Se ele souber, aí é mesmo que ele não empresta. Querida, eu sou Maria da Graça Xuxa Meneghel. Agora, Brito. Olha só, Thélio. Me ocorreu um negócio aqui, mas eu não sei se isso é certo, mas... Fala, fala, fala. A gente podia pegar essas arianças que tu furtou do Michael e levar numa roja de ouro fundido. Então vamos. Vamos que a gente já tá fundida mesmo? Vamos. Peraí, dá licença que eu tenho que resolver um babado aqui. Eu também vou. Peraí. Michael! O que que é, piranha? Fala, piranha. Querido, eu estou precisando de uma coisa. Então bate na porta da assistente social, querida. Eu estou precisando do meu mostruário de joias, bicha caloteira. Olha, não me chama disso, querida. Sim. Toma aqui, ó. Toma aqui e suma. Suma da minha vida! Ai, que revoltada. Não, não vou sair não, querida. Eu quero contar e ai de você se tiver sumido alguma coisa daqui. Pega na mão e assume! Pega na mão e assume! Pega na mão e assume! Pega na mão! Pega na mão e assume! Pega na mão e assume! Pega na mão! Pega na mão e assume! Desculpa, amor! Desculpa! Isso só acontece quando eu tô nervoso. Então você vive uma pilha de nervos, né, Júlio César? Pelo amor de Deus! Bom dia! Bom dia, gente! Ai, que felicidade! Oi, querida! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como vai, Swat? Estou muito feliz, viu? Para! Ai, desculpa! Olha, Suelen, eu queria dar uma olhadinha nas bijuterias. Estou precisando, urgente, comprar um anel novo. Ai, que ótimo! Com licença, Júlio! Meu amor, a gente se lê! Ai, que lindo! Olha aqui, Sonaira! Tudo isso de ótima qualidade, porque eu só vendo coisa boa! Olha aqui, peraí! Gente! O que foi? Não, peraí! Estão faltando dois anéis aqui! Ai, meu Deus! Quem vai querer o último apartamento? Ah, Pepecota! Quero saber quem foi que roubou o anel? Pepecota! Eu consegui! Eu consegui que faltava uma alentrada! Macaia! 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 Olha, deixa eu te contar só uma coisinha, amor! Fala, fala tudo! Vou ficar brava! Fala não, vou ficar! Eu não resisti e usei só um pouquinho do dinheiro, tá? Só metade do shopping! É aqui, ó! Olha o resto do dinheiro! O que é isso, Sonaira? O que é que eu te fiz, Deus? Calma, Pepecuda! Eu queria tanto se apartar essa época que você fez! Ai! Meu Deus, ela engoliu o sono! Cadinha! Vai! Ai! Mas fez isso, Sonaira? Não, criança, morre sim! Evanda, Pepecuda! Por que, gente? Quem fez isso com uma pezinha que eu queria faltar? Meu Deus! Desculpa, Pepecuda! A gente vai resolver! Ah, tranquilo! Ó, na verdade, eu vou poder comprar a última unidade! Sujona, cara! Não, eu tomo banho todo dia! Aqui tá o dinheiro, ó, para... Opa! Sete mil setecentos e cinquenta! Ai! Parabéns, Graça Tayo! Certificado do seu imóvel, hein? Lê aqui pra mamãe! Meu Deus, pará! Isso aqui parece mais um papel de anotação do jogo do bicho! Cruz credo! Mas não tem problema, não! Pelo menos agora a gente são dona do apartamento! Marraia! 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 Essa música não é da Anitta e nem da Ludmilla! Ela é minha, bro! Ah! Depois eu tenho a Pepecuda! Olha aqui, ó! Vocês dão licença que eu vou aqui na rua de trás pra conferir a fundação, tá? Confere primeiro a minha fundação! Delícia! Ele não me dá mora, cara! Ai, mãe, vamos! Vamos, vamos pra casa! Vamos, vamos que já deu pra gente! Ô, Sonayla! Eu precisava tanto deixar... Calma, Pepecuda! Perdi! Tudo pra usar com você, Pepecuda! Tudo pra usar! Ei, vai passar, vai passar! Ei, hein! A Sonayla precisava fazer uma selagem no cabelo! Ficou maravilhoso! Ai, gente! Pra você, Pepecuda! Ô, mãe! Eu vou tirar uma dúvida contigo agora! Seja sincera comigo! Eu vou ter um espaço exclusivo pra mim nesse AP? Vai! Área de serviço! Olha aqui, ó! Eu que tive a ideia do apartamento, tá bom? É, e você que teve a ideia de casar com essa piranta, tá bom? Você meteu! Ai, porra! Gente! Vamos embora! Como é que eu tô fazendo aqui na minha casa? É isso! Eu já descobri tudo! Dá licença! Graça com licença! Fala! Olha só! Devolve os meus anéis que você roubou! Como é que é? Que xaladrona! Explica isso direito, sua vaca! Eu já tô explicando! Querida, eu não uso bijuteria, tá? Eu sou alérgico! E depois agora eu sou rica! Tá? Meu marido, meu noivo, ele é arquiteto e decorador! Ele só não decora teu parquinho, né? Isso aqui é joia, amor! Joia pura! Tá entendendo? Nossa, joia de onde? Camelódromo, isso? São esses os anéis que sumiu das minhas coisas! Solta, solta! Me dá aqui! Para! Ai! Ai, tá machucando de verdade isso! Ai! Ai! Consegui recuperar! Ai, mãe! Consegui recuperar! Mãe, você viu? Mãe! Mãe, ela quase amputou o meu braço aí! Mãe! Acabou com a minha unha também! Ai! Gente, vamos pensar consciente aqui! Se esses anéis são da Suelen, cadê as minhas alianças? A nossa mãe vendeu! Ai, vou... Ai, vou no banheiro, tô apertada! Aluga-se em barracão! Pelo preço de um castelo! Cada chave é um barão! Na bilhão, cada dinheiro! Fica aluga-se em barracão! Que isso? Tá vendo que a minha maretinha é de maquiais? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem! É viagem que é pro nosso lar? Que é pra tu tá bonita só reencarnando! Que que tá a sua cara? Pega! Pega! Ô, Maria! Boca aí! Toma aí! Tá pegando o bronzeador dos outros por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor! Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente! É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Sarah? Jura, Brinche? É, jura! Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir... Quer ter um biquíni? Ter um biquíni fica grande em mim? Grande em você? Você é maluca! Cara, tá na sua boca! Vamos, parô! Vamos, parô, porra! Ah, porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor! Eu não posso perder o último capítulo da novela, hein? Nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim, porque eu não perco o último capítulo da novela. Não sei por que eu também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquelas mulheres que elas vêm alarcadas, elas vêm engravidas, elas vêm e elas voltam magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida, com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra fora. Nossa, mãe! E aí, ó! Desculpa. Não, me desculpa. Eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei e depois eu te pari, né? Desgosto. É, sinceramente. Tô pronto. Tô pronto. Ué, você já tá pronto? Só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tô aqui. Ué, minhas cuecas e minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Para! Para! O quê, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? A Crenca tá falando que na época ela já jogou handball. Verdade. É, só bola, 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 bola. Eu vou falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando embolada. Você tá? O quê? Liga com a mamãe. Hã? Tem condição, filha? Faz favor. O quê? É, tu ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Liga lá. Liga. E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Tá falando o quê, mãe? Tá falando o quê? Aqui! Deu número inexistente. Meu Deus! Inexistente. Mãe, será que o que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lacei a Geralda, fala 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha. Mãe? O lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe! Mãe! Grinch! Mãe! Grinch! Caramba! Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque a Irene ainda não tá acostumado. Falta! Maico! Acabou! Acabou, Maico? Aham. Olha aí, princesa. Virou tudo. Não, não. A casa tem, existe. A casa existe. Agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet. Ela existe. Lindo. Tem que ser esperta. Nem tudo que tá na internet é real. É verdade. Porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só. Estamos aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Nossa senhora! Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Tá junto com o negócio. Tá junto com o negócio. Tá, tá, tá. Já botei aqui. O que que eu ia ouvir? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa. Uma notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. É o que eu preciso. A notícia ruim é que... Tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, brother. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para! Mãe, calma. E os mortos, brother? Os mortos, não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Por que, mãe? Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num soque. Surto. Meu Deus. Eu fui ludibriada. Foi. Meu Deus, e agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiros que eu tinha na vida. Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Ai, não tinha pensado essa parte? Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, Marraia? Não dá, mano? Como não, Marraia? Como que a gente vai ficar, mãe? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroas, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi! Oh, mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Não sei. Tive uma ideia. Ai, meu Deus. Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só, Sara. Sim, sim. Deve ser o casal. E agora, mãe, eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. Para logo, qual é que você está? Me compramos. A gente vai se esconder, porra. Ah, nossa! Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Mas é. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo para... Pará, pará, pará. Não é hora de dançar pra bruvitar, porra. Vai. Correria, correria, tá na maca. Vai, correia, correia. Vai, 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 correia. Mãe, vai, correia. Mãe, vai, correia. Tô com medo. Eu vou ficar aqui. Não sei. Mãe, mãe. Beijo, vem aqui. Opa, por favor, vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Entra. Encoixa aqui. Encoixa na mesa. Fica aqui perto. Rabeu. Rabeu. Tchau, meus filhos, tudo bem. Oi. Oi. Mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Tem. Ai, é que a senhora se engana. Que a senhora tá olhando aqui. Que a senhora for nos quartos, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho. Não cabe uma belíssima. Ih, gente. Calma a boquinha. Senão a tua bunda vai ficar tiquitinho. Porque eu vou pegar o chinelo. E vocês têm banheira? Tem? Temos sais de banho, temos sais. É sal grosso? É, sal grosso. Porque você serve pra chuleta, serve pra picanha. Fica velha? E a banheira? A banheira é essa daqui. Você quer ver? Porra, vou na tua cara. Calma, mãe. Até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa ainda paga pra ficar aqui, gente? Ô, Sarah, tem gente que paga pra entrar em um lugar muito mais obscuro. Eu entendi. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Não entendi. O Michael, o Sarah, se entrar e sair, é porque entrou e sair, entrou e sair, entrou e sair e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez as. Porque é isso que ele fez demais. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Não, não são mais palavras. Eu sigo ele no Insta. Ô, profeta. Vem cá rapidinho. Vem, profeta. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei. Isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro! Como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô porra? A Ana Rick matei. Porra, mãe. A Ana Rick, mas primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba. Nós temos uma cadela, né? Nossa! Bora! A senhora é minha mãe. É, isso mesmo. Eu sinto o Pasquena, que fila da Chewbacca. Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir o banheiro. Ei, banheiro eu não tinha pensado. Não tem banheiro orgânico, não. Sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. 10 reais pro número 1. Ah, parou. Para o número 2. 15. Não tem problema, não. Eu vou conseguir 15 reais, tá? Eu vou no teu banheiro, mas vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Não, ué. Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma! E se tu quiser, a gente vai sem calça. Eu dou até uma riada aqui se tu quiser. Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormindo duro, brother. Pra mim, pra Sara, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o moci tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde, então. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa. Olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado, vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu falou por favor. A novela não vem de tu, vem da Grobo. É. Da Grobo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor. Compre um capacete. Pra que capacete? Pra isso aqui, o pavão. Peraí. 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 Peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Peraí. Quase que eu parti pra cima dele pensando que era Geralda, porra. Olha só, porque que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver então. Não vou resolver isso aqui, mas já isso, hein? Vai, veja, veja. Pela paciência. Oi, Ô, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena deve tá maravilhoso. É, então, eu até deixaria vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau. Nossa, eu quero essa TV. Não, já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Brito, vem. O quê? Vem que já acabou, lá o Se Joga, agora acabou o cara que tá reprisando. Vai começar a malhação, depois de malhação a novela. Vai lá pra porta, vai lá pra tomar conta. Pra porta, pra fazer o quê? Pra tomar a conta dos velhos, pra ver se eles vêm. Ô mãe, não vou tomar conta não, Cati, que eu também quero ver a novela. Meu engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim. Claro, se você oferece pro universo ruim, o universo dá o ruim também. É, só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora, puta merda, né? Tá, eu vou. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, eu vou ao banheiro. Vai, vai lá no banheiro. Vai fazer o quê? Vai, vai, vai. Botou a minha máquina de churros pra funcionar. Ai, mãe. Que horror. Ai, que nojenta. Sai da porca. Vai começar a novela, vai começar a novela. E aí, tá tomando conta? Vem na moralzinha aí, vai assistindo aí. Caraca! Mãe, pelo amor de Deus. O que foi? Jesus. Que que é? Eles estão vindo. Ai, porra. Mas tu falou que tava tomando conta, meu Deus. E o tarro, cara, foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra nego piscar o olhinho comigo, ó. Ih, comigo então. Ai, graças. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai se esconder, porque eu não quero ir pra prisão. Também não quero ir pra prisão, não. Esse negócio de prisão, tô de saco cheio já. Tu já foi presa? Prisão de ventre. Amarraia, porra. Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que estar com a hora ali. Pelo amor de Deus. Vamos se esconder, vamos se esconder. Vamos se esconder, vamos se esconder em algum lugar. O que é que tu me sugere, Maicon? Aqui, 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 aqui. Sai, sai, sai. Sai o que me sobrou. Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sara, que merda. Ué, ô meu querido, você deixou a TV ligada? Não, não, não. Eu deixei, eu tô ligado no 220. Foi você que espirrou? Não. Que coisa mais estranha. Eu esqueci de dizer saúde. Olha aí, que ligou. Olha aí. Não ouvi. Ah, desligou, desligou. Você tá com fome? Não, 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 não. Eu só vou no banheiro pra depois a gente continuar. Parece um rato. É bem capaz. Você viu a cara da dona da casa? Maior cara de porca. O que? O que da minha mãe é que é? Exatamente. Vou falar isso da minha mãe agora. Como é que é? O que que tá acontecendo aqui? Ele tava esperando o pornô do asilo. Isso é bizarro. Bizarro se eu me chamar pra soruba. Olha aí. Olha, mas isso é crime. Ah, mas eu vou, eu vou processar vocês. Calma, calma, calma. Calma que eu não gosto de me envolver com justiça. Que justiça é igual o bingolinho do meu marido, que sabe como é. O que é isso? Não, a gente se envolve, não dá merda nenhuma, só dá trabalho. Não, 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 não. Aqui, toma aqui. Só isso, só isso. Claro. E o dano moral? Eu fui obrigado a ver a pipa do vovô não sobe mais. Que é isso, meu vovô? Mãe, que isso? Por favor, não, falta de respeito não, falta de respeito não. Ah, então quer saber de uma coisa? Então, então você me dá de doido aqui. É o dinheiro. Peraí, peraí, pega aqui também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já que você viu uma coisa dessa? Ah, você viu? Foi roubado. Tá vendo aqui? Pega, pega, pega. Que que é isso, mãe? Olha quem é o pai dos velhos. É maluco que eu tava sentindo maluca, hein, pô. Olha, tá errado isso, mãe? Porra. A gente não podia ter feito isso. Ah, a gente volta de respeito com... Nossa. Ah, não. O que a gente vai fazer agora, dona Graça? Agora a gente tá mais pobre do que nunca, né? Não, então a gente tá morto. Não, a gente tamo morto e com a ficha suja na polícia. Gente, pelo amor de Deus, o que falta ainda é a gente perder. Meu Deus, da novela. Mãe, da novela. Meu Deus, da novela. Mãe, da novela, da novela. Mãe, da novela. Meu Deus do céu, a gente não pode perder essa novela, não, cara. Não pode perder, porque, olha, pobre perde a dignidade, mas não perde o último capítulo. Essa é verdade. Não, 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 gente, eu vou falar. Olha, eu não posso reclamar da vida, não. Não posso, porque eu tenho pedra no rim, eu tenho zizícula, eu tenho hernia, eu tenho de disco. Mas, sinceramente, uma coisa que eu tenho é a melhor coisa no mundo, entendeu? Nós. Não, mas é TV de LCD. Nós. Olha aqui. É só ligar, porque tem coisa na vida que o dinheiro não compra. Eu também acho. E aí? Ah, porra, fase da luz, porra, na hora. Mas não tem coisas na vida que o dinheiro não paga? Só que a senhora aí esqueceu de pagar a conta de luz. Tá vendo? Meu Deus do céu. Olha aí, gente. Querem assistir lá em casa? Sim. Eu tenho luz. Ai, tá bom. 20 reais. Então eu trocou a vela na alma, eu sei que fosse o despacho. Ah, invejosa. Mas não tem problema, não, porque tem coisa que a gente não precisa de luz, nem precisa apagar, mergulhar na piscina. Oi? Vamos botar a batalha na piscina. Fai, fai, fai. Fai, fai, fai. Fai, fai, fai. Fai, 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 fai. Fai, 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 fai. Tira, tira. Fai, tira, tira. Tira, tira. Fai, tira. Fai, fai, tira. Olha só fofoquei. Que isso, gente? Um, dois, dois. Isso, não? Não, não, não.